E aí, meu povo! Como é que vocês estão? Tudo bem? Começando mais um No Ar Podcast, nessa quinta-feira, ensolarada em São Paulo, aquele clima... Graças a Deus! Aquele clima de calor que estraga a gente, mas hoje tá até mais ou menos, né? Aí eu chego aqui no estúdio, já deixo no clima daquele jeito, então aqui dentro tá tudo bem, estamos todos a salvo. Um friozão. Sejam bem-vindos a mais um No Ar Podcast. Tô aqui com o encapuzado Felipe Filipe e a Ivalandrão. Ao vivo, in the house, motherfucker! Estamos aí na parada. Então, é o seguinte, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, clicar no like, ativar o sininho. Aquela parada toda, divulgo No Ar Podcast pras pessoas que você conhece. Aqui é o lugar onde as divergências enriquecem e não dividem. Você conhece o lema já. Então, você sabe que aqui é o lugar onde a gente tem conversas que são proveitosas, que são democráticas e que são verdadeiramente inclusivas no debate público. Caramba, falei bonito agora, hein? Conversas ricas. Então, aqui a nossa proposta é essa, a nossa proposta é trazer convidados que tenham relevância aí nas artes, nas discussões políticas, no debate público, porque são assuntos caros a nós e a nossa sociedade. Então, a gente gosta de trazer assuntos que tenham essa relevância. Vocês que já nos acompanham há tempo sabem que a gente procura fazer aqui o melhor que a gente pode para trazer sempre um papo legal, agradável e proveitoso para vocês, certo? Também se inscreva no canal de Cortes, no Ar Podcast Oficial, que é lá onde você vai pegar as pílulas, né? Aquelas pílulas, aquelas coisas, os minutos de sabedoria mais preciosos da internet brasileira e você vai mandar lá no grupo de zap da sua tia, certo? No meio daquelas coisas que ela recebe, aquelas coisas que você está ligado, né? Ela vai receber também coisa boa, informação, vai poder dar umas risadinhas e tal, vai ser legal pra caramba. E você vai também informar, né? Aquelas pessoas que você ama e que você conhece. O canal de Cortes, se você quer fazer um canal de Cortes, você também pode, desde que você espere 24 horas do nosso episódio pra você poder fazer lá os Cortes e colocar no seu canal, certo? É a única regra, como diz o Felipe, a regra é clara. A regra é clara. Então você pode fazer o seu canal de Cortes, pode fazer Cortes dos nossos programas, espera só 24 horas, coloca lá no link da descrição do lado dos seus vídeos, da onde que você está tirando, aquela coisa toda que você que faz canal de Cortes já conhece bem, certo? Mas, seja bem-vindo e sinta-se à vontade pra fazer Cortes dos nossos episódios. Lembrando, pra você mandar perguntas, pra você, hoje, o convidado de hoje é aqueles que suscitam um monte de perguntas, sobretudo de fãs e tal, o pessoal gosta de fazer aquelas perguntas de fã. Então, entra lá em nv99.com.br barra no ar, nv99.com.br barra no ar, que se escreve no ir, como tá aqui no nosso telão. Pra quem não sabe, nunca é demais repetir, no ar significa negro em francês, certo? Então vocês sacaram? No ar de estar no ar, né? No ar de negro em francês e tal, sacada de gênio, né? Pois é, então. Então estamos aí. Felipe, Felipe, e aí temos emblema, será? Cadê o emblema? O emblema tá na tela. O pessoal já tá ansioso por esse emblema. Olha lá o emblema do homem. Lembrando que você tem 24 horas pra resgatar esse emblema na plataforma nv99.com.br barra no ar. E você pode negociar ela no mercado de emblema. Mas se você moscar e perder, aí depois já vai estar valendo uma moeda lá, né? Que são os Sparks, que é a criptomoeda da plataforma. Tá, então não vacila, não mostra. Da hora demais, hein? Quem é o artista? Quem é? Quem é o homem? Quem é ele? Foi o PH? Ah, foi o PH. Quem foi? Tinha que mandar pra gente quem foi o artista que fez o emblema? E o Bruninho não mandou. Sabe quem foi, Cris? Não, eu tô... Então, daqui a pouco o Bruninho tá de volta aqui, porque a Vani hoje está em reunião, né? A Vani que é sempre... Ela se antecipa às paradas. Então, daqui a pouco a gente fala o artista, mas tá com o cara... E pra você resgatar esse emblema, o código do emblema é HeitorCBJR, tá? HeitorCBJR, então é isso. Então, o código é HeitorCBJR, 24 horas pra resgatar, ficou bom, hein, meu? Gostei pra caramba disso aí. Já vou resgatar o meu assim que terminar o programa. Quem é o homem, então, Felipe Filipe? Ele que é produtor, cantor, best man. Heitor Gomes, valeu pela sua presença aqui com a gente. Boa, e eu tô já com inveja. Eu falei pra ele aqui um pouco antes de a gente começar o programa, que eu já falei aqui no Nore, inclusive, que contrabaixo é o instrumento que eu mais gosto. Apesar de eu não saber tocar nada, né? Eu curto demais, assim. Eu sou um apaixonado por contrabaixo. E eu não gosto muito de contrabaixo solo, assim. Eu gosto de contrabaixo quando tá acompanhando, né? De linha de baixo. Tem diferença de baixo e contrabaixo ou é só o modo de dizer? É só abreviação? Cara, é muito louco. Seja bem-vindo ao Barca. Primeiramente, eu quero agradecer aqui. Salve, salve a toda a família aí do Podcast No Ar, toda a galera que acompanha aí. Obrigado demais pelo convite, honrado aí, Felipe, pela oportunidade. Nossa, honra minha, que que isso. Toda a galera dos estúdios Flow também. Cara, é muito louco, né? Mas o meu pai, certa vez, ele falou assim pra mim, cara. O contrabaixo é aquele baixo que trabalha justamente mais notas no contra da música. E o baixo faz aquela função mesmo da tônica ali, mais o chãozão, mais o baixo, né? Sei lá, me veio aqui na cabeça um pianista, por exemplo, ele faz as melodias, né? Faz uns acordes e faz uns baixos. E ele não tem muito aquela coisa de ficar fazendo muito contrabaixo. Então ele vai fazer mais os baixões, aquela blocão, tônica aqui e tal. No máximo, algum deslocamento de tempo na música. Mas o contrabaixista, né? Ele já, principalmente o de funk, de samba, né? Sim. O cara já trabalha com os gostinotes, os contras das músicas, que dá o swing, né? Então, pra mim, é essa diferença do contra e do baixo, sabe? O baixo ser uma coisa mais estática, assim, mais fazer a função de dar a região ali, o grave. A região grave. E o contra é do cara que já quebra na música, já swinga mais e faz as notas naqueles, nos microtempos ali, né? Que a gente pode explorar, né? Caramba, que aula. Eu sempre tive essa dúvida, nunca ninguém soube responder. Eu também nunca tinha pensado nisso, não. Mas não é uma coisa, acho que é uma coisa, assim, não é uma regra isso, né? Acho que o seu pai, que é um baixista conhecido, né? Um moço, Chico Gomes. É, o homem é brabo. Então, acho que foi uma forma dele separar as coisas. Mas eu não sei se isso é uma coisa de dicionário, assim, de conceito. Se você encontra os dois termos separados, assim, né? É, cara, eu acho que... Mas é boa a ideia. É. A ideia é muito boa. As pessoas falam, ah, o baixista do Charlie Brown, o contrabaixista. O contrabaixista é uma coisa mais, parece mais acadêmica, né? É. Uma coisa mais, assim, acadêmica. O baixista já é mais coisa mais, assim, é... Informal, vamos dizer assim, né? Parece. Parece isso. Você começou no vão, então. Cara, eu comecei arranhando novo, né? Assim, com oito anos de idade e tal. Eu já pegava um pouco, tocava, assim. Mas eu levei a sério mesmo um tempo depois, com quinze pra dezesseis anos, assim. Aham. Sabe? Tarde, assim, né? Pra dizer a verdade, né? A maioria dos musicistas começam de moleque, né? Já desde criança, já estudando. É, pequenininha. Agora, você começou já no baixo ou não? Ou você começou violão, tocando outra coisa? Não, comecei no baixo mesmo, né? Já começou por causa da influência do seu pai e tal, né? Você nem pensou em tocar outra coisa? Cara, eu... Na verdade, eu gostava... Eu sempre gostei muito de bateria. Ah, só... Sempre curti muito bateria. E eu digo moleque, até tem uma fotinho com quatro anos, eu numa bateria do meu padrinho, que é baterista. E... Só que não teve jeito, né? Meu DNA do Chicão... É... Bateu forte. É, eu acordava com ele ali... Pô, meu pai, que é meu mentor musical, né? Meu maior ídolo, assim, na música, minha referência maior. E ele, cara... Teve momentos, assim, que, por exemplo, eu acordava com ele estudando baixo acústico com arco, assim. Então, tipo, oito horas da manhã, eu já acordava com aquele som de arco ali. Estudando baixo acústico... Ah, tá, aquele baixo grandão, né? Com arco. É, aquele baixo, geralmente, de orquestra e tal, né? Sim, sim. Pessoal que não... Contra baixo acústico, aquele rabecão, enfim. Sim, rabecão, é... Né? Esse nome que eu ia falar. Exato. Então, eu tive essa fase, dentro de várias fases que eu tive, né? Dentro, desde a barriga da minha mãe, né? É verdade, né? É. Mas, porque o gravão... É... Quando tava... O meu filho tava na barriga da mãe, a gente enxou, e aquela parte do gravão, quando a gente sente, assim, eu imaginava, nossa, na barriga deve estar como lá dentro, né? Tremendo tudo lá. Cara, inclusive, parabéns pelo meu mundo, né? Cara, demais esse clipe aí. Aí... A música que eu fiz pro meu filhote, né? Eu vi lá, por amor mesmo, parabéns, viu, meu irmão? Pô, muito da hora. Irado. Claro que você curtiu. Iradíssimo. E qual foi a primeira banda que você... Você montou uma banda? Como é que foi? Quando foi que você começou a tocar junto com outras pessoas, assim? Cara, eu, logo que comecei a estudar ali com 15 pra 16 anos, começaram as primeiras bandas de garagem, assim, tocando Ramones, né? Mais punk rock. Anos de 90, isso. Sempre Ramones, né? É, Ramones, ali um Bad Religion. E anos de 90, tocando um Planet Ramp, já um Charlie Brown e tal, um Raimundos, né? E aí, cara, eu tive muitas bandas, assim, que a gente idealizava um autoral, já queria, porque lá em Santos, né, cara? Pô, quando eu comecei era justamente no ano que o Charlie Brown estourou. 97 ali, que é o meu ano que eu já tava com uns 16 anos ali. E aí, cara, nossa referência já era o Charlie Brown lá em Santos. Então, todo mundo queria ser, fazer sucesso igual o Charlie Brown. É. Então, a gente já idealizava e tive várias bandas, assim, que a gente queria muito, mas a gente tava nem num décimo do caminho certo pra se tornar realmente um músico de... Pra fazer parte da cena mesmo, né? Principal do rock nacional. É. Então, você teve várias bandas. Tive várias bandas. Alguma delas acabou se destacando, assim, ou não? Antes do Charlie Brown, você só ficou naquela coisa meio garagem e tal, até você... Porque, assim, como que você chegou, né? Então, tu tentando traçar... Sim. Como que você chegou lá, assim, no Charlie Brown Jr. Então, passou por um monte de lugares e tal. Exato. Fiz ali, cara, esse Circuito de Santos, da Baixada Santista. Primeiro eu fiquei conhecido. Eu já tinha esse... Essa... Né? O meu pai como referência. Então, ah, o filho do Chico Gomes, pô, tá tocando e tal. É. Então, ora, meu pai me indicava pra alguns trabalhos que eu já poderia fazer, com o meu conhecimento que eu já tinha adquirido. E ora, também, pelo meu network que eu já tava construindo ali na região, na cidade, eu era chamado e, né? Convidado pra fazer parte de projetos, seja na noite ou de bandas autorais, né? Uhum. E, cara, assim, teve algumas bandas que se destacaram. Teve uma, assim, que era um lance mais funk rock, que já tinham músicos bem profissionais, a bateria já tocava com um grupo de samba bem conhecido, lá de Santos, por exemplo. Já tinha viajado pra fora do país. Isso com meus 19 anos, já. E foi a época, também, que eu comecei a tocar na noite profissionalmente em Santos, né? Que a gente fala tocar e você já recebeu um cachê pra tocar. Aquela coisa do cara te convidar, fala, ó, tem um repertório X, a data é tal dia, ensaio, passagem de som na casa noturna e sobe tal hora pra fazer o show. E, cara, ali já tinha uma galera que já se destacava, que já fazia parte, assim, da cena principal de Santos. Os grandes músicos ali da região, né? E, cara, fui fazendo o meu nome assim, fui tocando bastante, né? Quando eu comecei a tocar, assim, com 16 anos, como eu disse, eu arranhava, mas quando eu entendi mesmo, peguei, assim, a coisa, eu fiquei louco. Acordava cedo, ficava o dia inteiro no estúdio do meu pai, escutando vinil, vendo VHS na época, escutando fita cassete, né? Que a gente era dessa época. Não tinha internet ainda, assim, aflorada, né? A internet começou mesmo a ficar mais power ali em 2004, 2000... É, final de 90, assim, bem finalzinho, começou a... É, e pra gente ainda tinha essa cultura do vinil, pô, a gente ainda tem aquela coisa de escutar um vinilzão. Eu escutei muito o Led Zeppelin 4 e discos de jazz, pô, Stanley Clark, o Weather Report, o Jaco Pastórios, né? Entre outros, né, cara, pô. E aí, gente, eu, assim, comecei a fazer o nome, tocar com muita gente. O que é curioso, né? Desculpa te interromper, porque eu tava pensando aqui, um cara que toca violão, geralmente ele começa sozinho, aí ele vai pro barzinho tocar um banquinho violão, né? Então o cara se vira muito sozinho, um músico, um violonista. Um baixista, não, se ele não tocar violão também, então ele não tentar fazer um caminho no violão, ele tem que encontrar uma banda. Tipo o batera, né? É, exatamente. O cara que, que o baterista ou o baixista e tal, geralmente ele tem que ter uma banda pra ele acompanhar, ou ele tem que partir pro violão pra ele poder começar uma trajetória sozinho, né? Então quando você conversa com um músico que toca violão e canta, ele fala, ah, comecei tocando no barzinho lá, eu sozinho, violão, né? Aquele repertóriozinho de, né, de legião e tal, que o cara começa a fazer. Porque o baixista, não, ele tem que ter, né, quase que necessariamente que encontrar uma cena de banda, né, de grupos pra ele poder tocar e acompanhar. E às vezes o cara passa anos, né, tocando num monte de lugar com um monte de gente, né, e não tem uma coisa fixa assim, né? Ele acaba sendo um músico requisitado, que vai pra cá, vai pra lá e tal. Isso aconteceu com você também, provavelmente, né? Pois é, cara, eu tive esse sonho, né, cara, como eu disse, né? O lance do mainstream, a MTV, na época e tal, tudo isso deixou a gente assim com... Eu sonhava demais, assim... Todo mundo queria fazer... É, e eu sonhava em ter os amplificadores caros, os americanos, os ampeg, os music man, contrabaixo, né? Pra quem conhece, são as, assim, duas das principais marcas pro contrabaixista, né? E também pro guitarrista, né? A music man, que é de instrumentos, né, de corda, e o ampeg, que é um dos maiores, né, um dos mais populares amplificadores de contrabaixo, que são aqueles gabinetes de oito, falantes de dez e tal, aqueles cabeçotes valvulados e tal. Enfim, é... E aí, cara, eu tive um pouco, assim, com meus 20 pra 21 anos, eu tive um pouco da... De uma certa frustração, assim, uma desilusão, vamos dizer assim. Tipo, cara, eu tocava na noite, já, pô, tinha uma correria e tal, mas, é... Parecia que faltava algo, assim, sabe, cara? Você pensou em parar essa época, já? Não, cara, pelo contrário, meu pai chegou, conversou comigo e falou, cara, acho que você precisa se dedicar, estudar, sabe, mais. Porque eu tinha aquela coisa assim, ah, pô, o Heitor toca bem, mas parece que, é... Não queria muito, não se dedicava muito, assim, aos estudos. Então, eu tinha aquela facilidade, aquela facilidade de ter o DNA da música do meu pai, mas eu... Parece que eu queria só aquela coisa de bando, de autoral, sabe? Só fazer o que gostava, e não gostava, gostar do que faz. Entendi. E aí, cara, foi quando eu realmente, é... Parei, assim, deu uma... Cara, assim, uma enxugada geral, assim, de dormiria. Reorientou o que você queria fazer, né? Cara, comecei a estudar mais ainda, comecei a estudar pra fazer faculdade de música mesmo, sabe? O louco. É, com 21 anos, até os 23, eu fiquei dois anos internado, porque eu chegava ainda mais cedo no estúdio, tipo, seis, sete horas da manhã, eu já tava ali, já me preparando pra oito horas, começar a solfejar o Pebona, que era um método de leitura e solfejo, e tava estudando teoria ali, direto, com meu pai, é como se fosse uma faculdade, já uma... Uma prepara, como se fosse um vestibulinho ali pra você ir pra... Vestibular do baixo. É, tipo, pra você ir pra faculdade, né? E aí eu fiquei dois anos nessa apiração, assim, cara, estudando pra caramba, me dedicando, e assim, sair um pouco da boemia, tipo, a noite é aquela coisa, você toca, aí fica bebendo, vai até cinco, seis horas da manhã, né? Aquela coisa de moleque. Então eu vivi isso em Santos, né? Praia e tal, então você às vezes sai de um lugar que você tocou, vai dar canje em outro, e fica curtindo ali no rolê, né? Tudo muito próximo e tal. E aí, cara, eu realmente me reeduquei, mudei alguns hábitos, me modelei, assim, como pessoa, cara, enfim, tirei até alguns hábitos, assim, de vícios e tal, que eu tinha e tal, né? E, cara, ainda fui... Teve uma outra parada que eu senti, que, assim, eu não era batizado, e eu fui pra igreja, eu senti que eu tinha que ir pra igreja, cara, pra católica, assim. Eu, de adolescente, eu frequentava centros espíritas, as mesas brancas, assim, carnicista e tal. E, cara, nessa época, assim, eu falei, cara, eu tô sentindo falta de ter um... Uma parada ainda mais legal, assim, espiritual, sabe? Me cuidar mesmo. E, cara, aí comecei a fazer esse tripé que eu falo, né, cara? Que é assim, que é espírito, mente e corpo, né? Então, você cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Procurar, né, tipo, absorver coisas mais... Pô, que te agregam mais valor e tal. Estudar e tal. Estudar, leituras. Aí comecei a ler não só livros de autoajuda na época, mas, assim, coisas de modelação humana, PNL, programação neurolinguística e tudo mais. Interessante, cara. É, pra caramba, assim, porque comecei a realmente... A me modelar mesmo como ser humano. E, então, comecei a ver vários defeitos que eu tinha e que eu poderia, de uma outra forma, conseguir ter mais sucesso mesmo, assim, no meu relacionamento pessoal. E isso social, profissional, sabe? E aí, cara, com 23 anos ali, eu tava já meio que, pô, preparado pra fazer faculdade. Já tava vendo Sousa Lima, Tatuí, USP e tal, começando a ver vestibular. Mas eu tava meio assim, cara, pô, legal. Tô bacana, conheço pra caramba. Mas parecia que faltava algo, sabe, cara? E eu sonhava essa coisa de ter banda, assim, sabe, cara? E eu conversava com o Papai do Céu, assim, e falava, pô, chegou uma hora que eu falei, ah, não é pra mim, né, cara? Eu sonhei demais e, tipo, não é pra mim. E eu desencanei. E eu fui... E aí, chegou uma hora que eu olhava, pô, a gente, às vezes, assistia ali, ligava a TV ali e tal. Tava passando a orquestra de Sinfônica de São Paulo. Eu falava, cara, os caras ganham bem, né? Não, você vai estar músico, viaja o mundo inteiro, né? Mas eu falei, pô, vou estudar pra quem sabe um dia eu me tornar um músico de orquestra e tal. E aí, cara, veio uma banda de um rapper lá da Baixada que fez um convite pra mim e falou, Heitor, pô, tô precisando de você, mano, pra fazer uma missão aí no final de 2004. Aí eu falei, cara, eu tô internadão, assim, não tô muito mais nessa onda de banda e tal, tô, sabe? Aí ele, não, vamos... Aí eu falei, bom, eu vou contigo até o compromisso que você falou. Aí ele não me abriu o que que era. Ele falou, beleza, a gente realiza esse compromisso que você precisa, eu vou lá, ensaio com você, faço o repertório. E depois desse compromisso, a gente conversa de novo e vê se a gente continua ou para. E, cara, foi quando eu conheci o Rick Bonadio. A banda se chamava Conexão Baixada. Era uma banda que era Extinto Grito da Rua do Tubarão, que é um cara da Baixada Santista, que participou do primeiro disco que eu gravei, o Imunidade Musical, com o Bati na Palma da Mão, que era um raga. E, cara, aí foi quando rolou essa parada. A gente conversou, ele falou, ó, eu tenho um ensaio quente aí, cara, em dezembro, e o Rick Bonadio vai colar na parada. Eu falei, pô, demorou. Aí eu fiquei super animado. Eu falei, cara, eu tinha aquele sonho, né? Sim. E aí a gente se preparou, pô, eu tava na Zona Norte, na Vila Maria, e aí a gente foi num rolê. Na casa de casa. Vila Maria. É, Vila Maria. Então a gente ficava ali, que também é perto ali do estúdio, não é muito distante, né, do rolê do Midas ali e tal. Naquela região, exatamente. Campo de Marte e tal, né? É. E aí eu, pô, cara, conheci o monstro, assim, o mito, né, o ídolo, né, cara, o Midas. Aí fiquei assim animadão. Falei, não, vamos continuar, velho. Vamos seguir. Beleza. Aí começamos a fazer um disco. Eu ficava com os caras em São Paulo, descia final de semana só pra trocar de roupa e ficar mais uma semana com a galera. Tipo, preparava umas coisas e tal. E tava nessa função dois meses, cara. Janeiro e fevereiro preparando o disco, porque, pô, a gente já tava acreditando que de repente ia pintar uma oportunidade bacana com uma banda nova. Se o Bonadio tá na parada, né? É. Então ele era um cara já conhecido por lançar banda e tal, e, né, então, putz, quando surge o nome dele, o pessoal já se anima, né? Exato. E o Tubarão era um cara que fazia rap já naquela época também. E tinha uma onda mais funk. É o Tubarão da Baixada. Isso. Ah, sim. Exatamente. Que ele depois gravou a música com o Snoop Dogg. Foi. Ah, ele gravou com o Snoop Dogg? Eu nem sabia disso. Então, exatamente ele. E aí, cara, na época o som já era um som mais original. Não era aquela coisa muito Charlie Brown. Porque a gente sabe que o nosso erro ali, quando a gente, no Brasil, quando a gente, às vezes é, você querer ser uma banda que já é, já tem. Já existe. Você querer ser um Paralama, você querer ser um Titãs, um CPM, um Charlie Brown. A galera, às vezes, peca por querer ser igual a uma situação que já se consolidou. É diferente das cenas. Acho que na gringa tem muito mais oportunidade para você estar dentro de um estilo com mais opções de bandas e tal. Enfim. E aí, cara, falei, pô, acreditei na parada. Falei, vamos embora. Vamos nessa. Aí ficamos lá, meu, correria, aquela coisa. Andava, às vezes, para caramba para pegar busão ou, às vezes, para ir para o ensaio, né? Tipo, não era nada assim glamour. Não tinha aquele glamour. Era correria, morava numa casa com cinco, seis caras, dividia meio esquema quartel. Mas beleza, acreditando no sonho. E eu dedicado ali, fazendo meus estudos e tal. E aí, toco o telefone, cara. Em fevereiro, num domingo, de carnaval, dia 6 de fevereiro, toco o telefone e era o Pinguim. E aí, Hitor? Tá fazendo o que aí, mano? Cara, tô em São Paulo. Pinguim monstro. É. Tô em São Paulo com uns caras aqui, que tô fazendo um som lá com o Pouco. Pô, não. Se liga aí. Vai te ligar um cara aí já, já, mano. Produtor executivo lá do Charlie Brown. Falei, pô... Não, ele falou assim, vai te ligar um cara aí. Espera aí, né? Ele falou, segura a onda aí. Aí eu falei, meu, beleza. Segura na cadeira. É, segura na cadeira. Aí, liga 11h30 o Alexandre Ramos, na época, que é empresário do CPM hoje, era produtor executivo do Charlie Brown, primo do ex-empresário do Charlie Brown, do People. Aí ele, pô, e aí? E ele era irmão de um cara que é músico, porque era muito amigo do meu pai também, enfim. Cara, e aí? Tá fazendo o quê? Falei, tô assim e tal. Não, esquece tudo. Amanhã você tem um teste às 14h num projeto paralelo do Chorão. Falei, não, não posso. É doido. Tenho compromisso com os caras em São Paulo. Falei, dá um jeito aí, velho. Se vira, mano. Se vira. Se vira nos 30, bicho. Sabe tocar Zéio de Lula? Sabe tocar, sei lá, Papo Reto, Confisco? Não deixa o Marte Goli. Falei, não, toco todas essas músicas aí. Então demorou, cara. Chega lá amanhã, 14h, leva o amplo, leva o baixo e é isso. E vai. Caralho. Aí tive que contar a maior história pro Tubarão na segunda-feira. Aí ele, pô, tu vai me deixar, né? Coitado do Tubarão. É, ele, pô, tô ligado, já tô sentindo, tu vai me deixar, mano. Pô, mas ficou... Saca, pô, mano. Aí eu falei, não, preciso resolver uma parada importante. Me dá três dias, velho. Me dá três dias que eu preciso resolver uma parada assim pessoal, sério, velho. Tá bom, pá, beleza. Aí segunda-feira eu fui lá pro estúdio, né? Achando que ia estar o Thiago, o Chorão. Sei lá, nem... No estúdio do Thiago, né? O teste, lá em Santos, do Thiago Castanho. Era um projeto paralelo. Até então, Chorão Tour 2005. Eu acreditei, né? Beleza, aí... Primeiro dia, chega o Pinguim, aí chega o produtor executivo e tal. Ah, como fazer um som nós aí, então ninguém chegava e tal. Aí ficamos ali tocando umas músicas, baixo de batera, eu conheci os mapas todos e tal. Aí, pô, já foi mó sonzeira. Pô, cara, os caras não vêm hoje, ó. Bom, vem amanhã, então, aí de novo, cara, os 14. Aí já dá aquele bode, já não abria, o cara vai aí, mano. E parecia que já era um teste, assim, tipo, meio que os caras estavam testando. Fala, se for legal já com o baterista, com o baterista, beleza, passou. Primeiro dia, passou. Se já não rolar ali, se o cara já for meio mala, já, meu... Já filtra. E aí entra aquela coisa que eu estava te falando da modelação de personalidade, de você saber a postura, às vezes você saber escutar mais do que falar. E, às vezes, quando a gente é moleque, e os vícios e os hábitos, às vezes você mistura muita coisa. Então, ali eu estava super numa postura bacana, centrado, profissional, sabe? Porque, assim, aquela coisa de, pô, você prestar atenção e ficar... Enfim. Aí, terça-feira, rolou o teste. Já era dia 8 de fevereiro. Aí chegou o Tiagão, o Tiago Castanho. Aí ligou os Márcio, lá e pá. Aí, foi ali, foi o teste mesmo, cara. Aí, pô, tá somzeira pra cacete. E os Charlie Brown e os Osjan. E aí, de prima, assim, você olhar e, pá, ganhar no ouvido, ganhar no cara tocando ali na região, na nota e tal. E aí fizemos som pra cacete, cara. Aí, porra, realmente, eu falo que... Terça-feira foi o teste. E era o aniversário do Tiago. Aí, cara, o Charlie Brown ainda passou lá. Deixou um presente pra ele. Pô, o Charlie Brown chegou aí. Passou aí. Mas ele não vai entrar. Tá, ó o Tiago. Ah, tem que ir lá. Beleza. Aí foi na porta e trouxe uma Diamond Bag Darum, uma Washburn, uma guitarra do Diamond Bag, do Pantera. Final do Diamond Bag, na guitarrista, modelo do Diamond Bag, assim. Tava de presente. O presentinho do Chorão pro Tiago. Nossa, apenas. Uma guitarra do Washburn, Diamond Bag Darum. Aí eu falei, porra, louco, velho. Ele tava naquela adrenalina, aí ficava ali, os caras trocando. Aí o Tiago ficou duas horas com o telefone com o Chorão, velho. E eu passava assim, às vezes, pra ir no banheiro, numa salinha, assim, e ver os caras conversando. Aí o Tiago, não, é o cara, velho. É o moleque. É o cara. Esse cara ali. E eu já naquela expectativa, né? Imagino, mano. Imagino. Tá na sua pele, né? Vocês no vão pra caramba. É, 23 anos. Põe aí, ó. No vão, mano. Assim, vendo as coisas acontecendo, assim, aquela ansiedade do caramba. É. Nossa, ainda bem que você tava equilibrado. Tava, cara. Com o mente e espírito. Já ia catar o... O que vocês tão falando aí? Eu com 23 anos, eu ia tá tremendo igual o Vara Verde, assim. Então, é aí. E eu chegava em casa, fazer minhas orações, agradecer, falar, pô, mais um dia bacana, legal. Pô, Heitor, volta aí amanhã, então, que amanhã é quarta-feira, dia 9, vai vir um chorão aí, a gente vai tocar com ele, aí vai ser mais um dia de teste aí e tal. Pô, você chegou quarta-feira, já tava, tipo, meu, o chorão chegou, tá, aquele jeitão dele. E aí, tá, pô, bonzinho pra caramba, tava no mau fase legal, tranquilo. E aí, tá, pô, beleza? Aí, trocamos uma ideia, tá? Beleza, vamos fazer um som aí. Assim, tipo, a gente já tava tocando, a gente chegava às 14 horas, o chorão sempre demorava umas duas, três horinhas naquela coisa, tava resolvendo vários bis, e assim, pô, pô, pô. Chegou lá pelas quatro, cinco horas da tarde, a gente já tava aquecido, tocando, fazendo som. Beleza. Aí, depois, pô, se apresentamos e tal. Bom, aí, tocamos, sei lá, Não Deixa o Marte Se Engolir, Confisco. Tocamos duas músicas. Eu animadasso, tava uns pulos de um metro e meio, tipo, querendo ganhar a vaga mesmo, assim, né, cara? Tipo, achando... Jogando a final do campeonato. É, chegando a final do campeonato. Aí... Tipo o... Qual é o baixista do Earth in the Fire, né? Aquela agitação do... É, o Virgin White. É, tipo... É, tipo... Dando uns pulos e tal. Tipo, é, quase o Flea ali, né? Flea. Mas eu poderia ser o Flea, né? Quase, por pouco, não virou o Flea ali, né? Mas eu tava sentindo que era o Flea e tal. Não, beleza. E aí, cara... Tocou duas... Ah, beleza. Vamos trocar ideia e tal. E aí, moleque? Como é que tá aí? Tá afim de... Ficar horas sem comer? Tá afim de ficar horas sem dormir? Viajar? Pô, é louco, hein? Meu trabalho, hein, cara? E eu sentadinho no âmbito, assim, tal. Não, tô... Pô, é isso que eu quero. Olho brilhando, né, cara? E aí ele... Pô, legal então, mano. Pô, da hora. Aí eu tava usando um... Um... Um Kicks, assim, da linha dele. Que ele tinha uma linha do... Pode crer. E eu nem sabia. Que não era o que tinha a assinatura dele, mas era uma da linha dele. Aí ele... Tá vendo esse tênis que você tá usando aí? Pô, pode crer. É, isso é da minha linha também. Ah, legal. Pô, bacana. Aí eu acho que já ganhei um pontinho a mais ali. E... Pô, cara. E aí começou a nossa história, cara. E aí... Eu achando que era Chorão Tour 2005. E aí começamos a fazer música, ensaiar e tal. Pô, a gente chegava. Chorão... Pô, sempre teve essa coisa de um ímpeto de fazer música, pegar o violão, a guitarra, tocar umas bases dele e tal. Ficamos um mês nessa parada, velho. E eu achando que era Chorão Tour. E aí tava pra vir ainda aquela arrebentação mesmo, ainda... Tipo, a nervosa ainda tava pra vir. Ali já tinha sido um baita experiência. Eu falei, bom, beleza. Agora tô com os caras. Então, até então, não foi uma coisa assim, ó. É um teste pra entrar pro Chalibral. Não. Foi uma coisa assim, ó. Um projeto... Como se fosse Chorão Solo. Como se fosse Chorão Solo. Tinha até adesivo e tal. Chorão Tour. Era um amarelinho com preto. Era um projeto que já tava andando, né? É. Ia rolar mesmo. Ia rolar mesmo. Então, você tava no RH ali... É. O Chorão ia falar pra você fazer uma redação. Quem sou eu? Tipo isso. Em cinco linhas. Caramba. É um bagulho muito louco de se imaginar. Porque a gente vendo a trajetória da visão macro, né? Voltando pra essa época. E você sabendo, mas não sabendo o que que era, né? Você sabia que você tava com o homem. Você tava com o Chorão. Você tava com o Thiago. Mas não era o que... Não era, ó. É o Chalibral Jr. que voltou e você vai tá junto. Era um bagulho de tipo... Nós vamos fazer uma tour aqui. Exato. O Chalibral tava parado nessa época? Tinha a ser parado, né? É. Como se estivesse de férias. A ideia era assim, os caras estavam de férias. Essa que era o papo. Tipo, os caras vão dar um tempo e o Chorão não quer parar. Quer fazer um projeto paralelo. Beleza. Aí passamos um mês ali. Aí começamos a fazer umas músicas novas. O Chorão já trazia umas bases. Umas músicas novas da imunidade. Tipo, onde não existe a paz, não existe o amor. É quente. No passo a passo. Olha as músicas daquele disco que ele já vinha trazendo. Aí deu um mês, aí veio a notícia mesmo. É em fevereiro, março. Olha aí, galera. Seguinte, meu. A gente tá se separando lá e vocês vão assumir o Chalibral, mano. Nossa! Aí ficou... O bagulho ficou louco, né? Aí a responsa... Foi lá pra cima. Aí já virou, né? Tipo, aquela coisa assim, megalomaníaca, né, meu? A gente, do nada, você realmente sai de uma situação e vai pra realmente uma outra atmosfera, né? De trabalho, de cobrança, de... Enfim... Até de comparação, né, cara? Então, no caso, realmente foi louco. Porque a gente... Pô, tinha um mês pra se preparar pro primeiro show, que já era o show da Jovem Pan, um show em São Paulo importantíssimo. Nossa! Show de rádio e tal, que o Chalibral sempre fazia. E eu ia em todos. É, então... E aí é aquela coisa, aí, meu, começou a nossa história e... Enfim, tem muita coisa aí. Foi de... A sua permanência no Chalibral foi de 2005 a 2011. Exato. Isso, né? Exato. E você falou um negócio aí que é interessante e importante, né? Que é o lance da comparação, né? Então, quer dizer, você tá entrando num lugar que era, né, do champignon, né? E aí, como é que foi pra você lidar com isso? Então, isso transpareceu, gente falou, você ouviu, você leu em algum lugar. Como é que foi ter de lidar com isso, assim, até você se consolidar? Porque também chegou uma hora, virou você e já era. Mas como é que foi no começo, assim? Foi complicado. O começo... O meu muro foi... Pô, digamos que foi tão alto quanto o do Chorres pra pular. Porque o Chorres também teve uma certa dificuldade de lidar com o público, com os fãs do Chalibral. Sim, imagino. É, teve críticas, enfim. Teve algumas coisas que foram faladas na mídia em relação a ele, a postura dele com a banda, enfim. Eu lembro dos caras na Jovem Pan ficarem zoando lá, falando assim, ficar imitando ele. Falaram, ah, a banda parou, tal. E falando que ele queria ficar com 80%. Zoando, né, tal. Mas na mídia tava se falando isso, que era uma treta, sei lá, de ego, sabe? Na mídia falavam, sem saber, né? Falavam muita coisa. É, cara... Rapaz de besteira. O muro que o Chorres teve que passar e provar realmente foi o maior de todos, né? Porque ele mesmo como fundador ali, junto com a banda e tal, mas ele como um cara que tinha o style, que compunha as letras, que tinha o lance do skate, da rua e tal. Então, foi muito difícil pra ele também ter que dar essa virada e provar que, pô, cara, o Charlie Brown iria continuar, iria ter a mesma essência ali e qualidade, sabe? E que ele... Pra ele não foi fácil também, então, né? Não foi. Então, não foi só assim, ah, o Charlie Brown é o chorão, né? Exato. Era o conjunto todo. Quando o conjunto se desfaz, muita gente que gostava do conjunto todo, falava, ah, já era, né? Agora é chorão e outros caras. Pois é. E ele, cara, fez uma parada que eu acho que é pra poucos, né? Mas assim, então, e voltando, no meu caso, cara, o meu muro, eu sempre falo que o chorão é assim, ele... Sabe aquela coisa de moleque, assim, quando você vai pular um muro e é mais alto, assim, pô, põe o pé aqui que eu vou dar um... Sabe assim, ó, pro cara pular. Então, o chorão foi isso pra mim, assim. Foi o cara que, ora, me... O cara que fez o pezinho. Fez o pezinho, sabe? Vem aqui, moleque, vamos junto e assim. E ora, me protegia e aí ora, me colocava na frente e valorizava. E, cara, o começo foi realmente complicado. Quando eu, pô, comecei a pegar aquelas multidões públicos de 5 mil, 3 mil, 10 mil, 30 mil. Nossa. Cara, então, DVD, gravação de tudo ao mesmo tempo agora e fazendo acontecendo. Mas assim, eu tava realmente muito preparado espiritualmente, porque senão você realmente... Realmente você, mesmo contudo, você tem uma adrenalina que você sente. Sim, mano. Sabe, cara? E que, assim, se você não tiver um alto controle, você, tipo, não vai, entendeu? Você não encara a parada, entendeu? Então, eu realmente tive um preparo espiritual antes que me ajudou muito. Um preparo profissional, musical também, que me trouxe bagagem pra poder... E segurança, né, também. E segurança pra já compor um baita disco e ir ali e começar a virar a chave e consolidar a minha história no Charlie Brown. E humildade, né, cara? Porque, realmente, você tem que saber, tipo, ter fibra, né? Pra passar por uma situação dessa, né, cara? Então, foram meses, assim, que foram difíceis, que a gente, às vezes, pegava públicos, às vezes, um pouco hostil com a banda, com o Charlie Brown, com o Chorão em si. E, até comigo, por conta dessa paixão que tinha pelo ex-bassista, pelo outro bassista que tava ali, e pela formação que tinha, né, que era, pô, champião, pelado e marcão. Então, a gente foi passando e aí a coisa começou a mudar quando surgiu, quando a gente gravou o Skate Vibration, que foi o primeiro DVD, então, a nossa formação na pista, no Skate Parque do Chorão, com a nata do skateboard, com o Bob Banquist, com uma galera, assim, da pesada. E aí, a gente lançou, e a gente lançou o primeiro single, porque, na verdade, a gente assumiu a turnê do Tama Inatividade, que era o disco de 2004. E a gente lançou o single Tama Inatividade ao vivo, gravado no Skate Vibration, que abria com a Futural Labirinto, que era uma música que começou a me trazer notoriedade na parada, assim, sabe? É, que começa com o baixão. Começa com o baixão, uma linha de slap, assim, sagaz. Acho que foi a primeira coisa que eu ouvi sua, assim. É, que entrava comigo no baixo, e aí, cara, até arrepia, assim, lembra. Aliás, tem uma linha de baixo nervosa, né? É, me arrepia, assim, de lembrar, porque... Você é louco, cara. Cara, é... Pô, mano, é foda, cara. Voltamos. Voltamos, deu um piripaque aqui. Essas coisas de tecnologia, né? A tecnologia, como é que dizem, né? A tecnologia veio pra ajudar a gente a resolver problemas que a gente não tinha. Certo? Então, deu um pequeno piripaque aqui, mas já voltamos aqui pra um papo com o Heitor, que tá muito bom, olha, e tava num ponto alto, assim, da conversa, então parece que é um espírito zombeteiros puxar o fio ali, mas nós já voltamos aqui com o Heitor Gomes pra falar sobre a sua trajetória no Charlie Brown. Ele tava falando bem quando a coisa começou, quando pegou, né? Eu tinha feito uma pergunta a ele de como foi enfrentar o início, né? Porque imagina, você sai, entra numa banda que já existia, que já era uma banda gigantesca, né? Que de repente tem o Entrevero, os fãs acompanhando aquele negócio, o que que tá acontecendo? Parou a banda, sai, não sai, volta, não volta, de repente volta e volta com outra formação. Então, enfrentar isso deve ter sido difícil, você tava contando. Quando que deu o clique, assim, que o pessoal falou assim, pô, esse menino aí, esse menino aí... Esse molecote. Esse molecote aí não tá de brincadeira, que foi com a música que você... Você até falou o nome da música, que começa com baixo e tal, que aí deu aquele... É, chama O Futuro é um Labirinto, pra quem não sabe o que quer, do disco Imunidade Musical. E a gente tava comentando justamente daquele momento ali, do final de 2005, a gente gravou o Skate Vibration no Chorão Skate Park. E, pô, produção do Johnny Araújo, direção do Johnny Araújo, pô, mestrasso, fez o acústico do D2, fez o filme Magnata. Mandar um abraço pro Johnny também, pô, nosso ídolo. Monstro. Monstrasso. E, cara, e aí seguimos com o disco Imunidade Musical, produzido pelo Rick Bonadio, no Midas. Eu realizando o meu sonho de gravar um disco... Pode crer. Que, por sinal, nos deu o disco de ouro. Foi indicado até ao Grammy. É. Mas a gente recebeu o disco de ouro nessa época, ganhamos ele com esse descasso que tinha, pô, que veio depois. Primeiro single, Lutar pelo que é meu, depois, assim, que foi mais que a gente gravou no show da Mix, no Pacaembu, na época, pra 30 mil pessoas, um showzaço. Eu tava. É, que é aquele clipe já em 2D e tal, que entra umas faixas vermelho e preta, assim, no meio do palco e tal. E aí depois veio Ela Vai Voltar, que foi o segundo single mesmo, oficial do disco. E o terceiro, Senhor do Tempo, que é uma música que me trouxe mais notoriedade ainda, porque era um arranjo que eu fazia no baixo. É um arranjo que eu faço em two-hand step, que é uma técnica que vem do meu pai e que, assim, é uma técnica contemporânea, que é como se ele estivesse batendo... Você vai batendo na tecla, na corda, assim, né? Exato, entre os traços do instrumento de corda e é como se ele estivesse tocando piano, só que no instrumento de corda, two-hand step. Então eu fazia um lance ali e, cara, e ela virou prêmio de melhor música pelo Multishow em 2007. Pô, junto com outras canções, assim, fantásticas, sei lá, Ivete Sangalo, na época, concorrendo, entre outras. E a Senhor do Tempo ganhou como prêmio de melhor música, enfim, pra coroar todo esse trabalho, essa nossa batalha. E, cara, pô, fantástico, assim, enfim, a gente... E aí, já em 2007, a gente já tinha feito show nos Estados Unidos, a gente já tava criando aquela casca, né? Que já se consolidando, já tava compondo o Ritmo, Ritual e Responsa, que era o disco trilha do filme O Magnata. Esse filme aí é sensacional, cara. Sensacional, pô. E, inclusive, daqui a pouco também a gente fala um pouco mais dessa fase atual, que vou fazer um link de novo, com uma pessoa que vai participar aí nesse momento novo, atual, dos membros do Charlie Brown. E aí, cara, pô, descasso, Ritmo, Ritual e Responsa, foi uma auticéria, assim, musical, a gente... Produzido pelo Chorão e pelo Tiago Castanho. A gente gravou no Mostra, gravou no Mega, gravou no Midas, na Sala 2 do Midas, gravamos no estúdio do Tiago, em Santos. Teve João Gordo, Marcos Marcão do Lobotomia, os meninos do Forfã. Teve, cara, uma galera da pesada, assim, que participou do disco. E muita trilha, muito som instrumental, assim, uma loucura. Cara, e que teve dois singles, teve Não Viva em Vão, um hardcore, assim, bem califa, assim, tipo, meu, um riffão de guitarra sagaz. E depois um regão, que chama Pontes Indestrutíveis, né? Que foi uma collab. Clássico também. Massa pra caramba, que foi uma collab que a gente fez com o Edu Ribeiro na época. O Edu Ribeiro tinha uma música que era nessa onda da Pontes, e o senhor não gostou, participou da dele. E depois a gente pegou também junto a música, a base dele, e deu uma, fizemos do nosso jeito e virou a Pontes Indestrutíveis. E aí, cara, pô, descasso, mano. E, pô, entre outras, assim, pô, eu tenho um orgulho pra caramba de uma música que eu fiz, que chama Sem Meio da Escuridão. Que é com o MV Bill, que, pô, participa. Nossa, zica. Zica pra caramba. Então, assim, cara, tem muitos momentos nesse disco. E, assim, cara, e a gente fez parte da trilha do Magnata. A gente recebeu prêmios também pela trilha e tal. E foi momentos, assim, pô, inesquecíveis. Em 2008 já recebemos o prêmio de melhor videoclipe de rock com a Pontes no Multishow também. As linhas de baixo das músicas eram todas concebidas por você? Praticamente todas. Algumas o Chorão dava... Tem umas coisas ali de chorar, mano. Coisa boa pra caramba. Boa demais, mano. Boa demais. Eu vi hoje, tava vendo uns vídeos hoje, né? Porque, assim, eu sou de uma geração, eu não acompanhei o Charlie Brown. Então, não é uma banda que eu ouvi muito e tal. Conhecia aquilo que bombava no rádio. E aí eu ouvia meio coisa incidental, né? Porque eu não tenho... Eu tava numa outra vibe, não lembro nem o que eu ouvia na época. Enfim, mas não era o que eu ouvia na época. E aí hoje que eu peguei, fiquei ouvindo um monte de coisa e tal. E aí acabei caindo num vídeo. Agora, desculpa, até esqueci o nome do cara que fez o vídeo. Ele fez o vídeo com... Pegou lá quatro ou cinco linhas de baixos lá que você imprimiu no Charlie Brown. E aí fiquei vendo. Pô, eu paguei mó sapo. Tem coisa linda demais ali. Coisa boa demais. Parabéns, mano. Legal, obrigado. Fico feliz pra caramba. Como um instrumento que eu gosto demais. Então, meu, eu presto muita atenção. E o baixo se destaca muito, assim, nessa sua fase do Charlie Brown ali. Todas as músicas que eu ouvi aí são músicas para além da letra e tal. O chorão e tal. Mas, pô, linha de baixo profissa. Muito bom. Obrigado, Paulo. A gente fica feliz, honrado, né? E como eu sempre falo, né? Assim, acho que cada vez que a gente é criticado positivamente, a responsabilidade aumenta, né? Então, a gente procura. Nunca se envaidecer com essa... E, assim, procurar. Porque isso vai levar pro palco e quando você tiver ou alguém tiver vendo a gente tocar, a gente tem que ser aquilo que a gente... Que a pessoa curtiu e absorveu pra melhor, né, cara? Sim, sim, sim. É uma responsabilidade que todo músico que quer... E a gente, pelo pouco que você contou aqui, né? Não tem como não pensar, assim, que você queria ter uma carreira na música a sério, entendeu? Pô, pro cara parar e falar, não, vou me recolher porque eu preciso estudar. Sim. Porque eu preciso ser bom nesse negócio. Porque eu preciso cavar o meu espaço e tá cheio de tubarão aí fora. Então, pra eu chegar e pau, eu vou ter que parar. Pô, isso aí é... Você falou uma coisa muito interessante que é a diferença de fazer o que gosta e gostar do que faz, né? É. É isso. Essa que é a visão, né? É. Pô, então é muito bom você falar assim, não, vou dar um tempo. Então, e isso tudo é legal quando você resgata porque você vê que deu certo, né? Porque como você contou pra gente aqui sua trajetória, então todo esse momento que você passou de é, chalebrar ou não é, onde que vai dar isso aqui e tal, todo esse controle que você tinha. Então, né, tudo aquilo que você tava absorvendo lá, estudando, lendo, tal, entrando no estúdio seis horas da manhã, saindo, x horas da tarde lá, se dedicando e não só, né? E corpo, como você falou, né? Corpo, mente e espírito, isso aí foi te ajudar, né? Isso, pelo que você contou, foi determinante pra você consolidar a sua posição no Charlie Brown Jr., né? E até hoje, né, cara? Porque realmente a gente, obrigado pelas palavras, viu, Paulo? Obrigado também. Pô, Felipe, é uma honra a gente estar podendo falar da nossa história. Às vezes eu me sinto, até um pouco, falo, pô, vejo tantos artistas aí, pessoas com uma relevância muito grande, né? Na cena do entretenimento, né, cara? E a gente hoje ter essa representatividade com o Rock e com o Charlie Brown, é uma honra pra mim falar aqui dessa história, mas realmente, eu tava outro dia numa entrevista num outro programa de podcast e o cara até brinca, falou, pô, Heitor, você tá te parecendo um coach aqui, cara, porque, não, essa onda aí que você tá falando aí é meio coach, assim, cara, tipo, ó, e outra coisa, ele falou, achou engraçado essa parada, ele falou assim, ah, muita gente desiste da música quando vê que o negócio fica mais difícil financeiramente e tal, vai pra outra onda. Sim. E, não, e no meu caso, eu fui estudar ainda mais pra evoluir, pra poder, e foi o que você falou, então, é interessante mesmo, eu, enfim, trilhei esse caminho, e no começo, assim, a galera perguntava, pô, Heitor, o que você fez pra entrar no Charlie Brown? Eu falei, cara, acho que eu sonhei demais, velho, sabe? Eu falava isso pra galera, mas é claro que o sonhar não é aquela coisa, se Deus quiser, eu vou chegar lá, sabe? Não era um sonho, assim, vou ficar aqui sonhando. É, se Deus quiser, eu não desejar, não querer, não vai rolar. Exatamente, não, era um sonho não, mas você sonhou no sentido de, eu me preparei. Então, esse sonho é um sonho pro qual você se preparou, entendeu? É aí que tá a parada. Eu acho, é um negócio de vocação, mano, assim, tem um monte de gente fazendo música aí, um monte de tal, tudo bem, mas você reconhecer o negócio, vocacionar, então se eu perguntar pra você assim, ah, se você não tivesse tocando contrabaixo, o que você estaria fazendo? Você fala, não sei, provavelmente não estaria fazendo nada, porque isso faz parte da minha vida. Então, é isso, é todo esse esforço que você fez, é um esforço que, putz, e aí, né, eu como uma pessoa de fé, né, que graças a Deus você entendeu a sua vocação, mano, é isso aqui que eu nasci pra fazer isso aqui. Não só porque viu o seu pai, porque eu também podia ter feito outra coisa. Eu, por exemplo, meu pai era advogado, eu não quis ser advogado, eu fui fazer outra coisa. Mas, não só pela referência que você teve, mas porque aquilo também tava em você, pô, você ter reconhecido isso, caramba, te levou onde você tá. Achei muito da hora. E também, a chave, acho que foi, você tinha um sonho, mas você não quis imitar o champignon, por exemplo, né? Tipo, você não falou assim, não, vou ser igual, igual. Tipo, fazer o que ele faz, você fez, você se preparou, estudou o que você achava que tinha que estudar pra ser bom pra você, né? Você não quis ser bom pra o público que ama o champignon, tá ligado? Eu achei que foi um bagulho que era muito seu, você chegou, você chegou... Vocês se conheceram? Sim. Foi treta ou não? Foi um clima da hora ou foi um clima meio... Não, 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 de boa, eu gostava, né? O engraçado é que assim, meu pai teve sala de estúdio do lado do Charlie Brown, lá em 93, ali antes do Charlie Brown estourar em 94, em estúdios em Santos, né? O pessoal aloca uma sala pra fazer a base da banda e tal, e o senhor não conhecia meu pai, e às vezes se encontravam e tal, meu pai era muito respeitado, os caras adoravam, o champignon como baixista respeitava meu pai pra caramba, eu era moleque, os caras estourados, 97, 98, os caras vinha no insulto do meu pai, assim, eu era molequinho, e o Thiago, o champignon e um outro menino que tava lá na época na cena, vendo meu pai tocar e tal, e eu ali, do lado, vendo aquela cena, sabe? Então, realmente, essa coisa do não imitar foi muito intuitivo também, porque realmente eu fui pra tocar contrabaixo mesmo, né? O champignon começou muito cedo na história, né? Ele era molequinho, com 13, 14 anos, o senhor não pegava ele lá na casa dele, pedeia permissão pra mãe dele, histórias até que o Marcão conta, que a galera conta, e ele teve toda uma história, um início ali com a banda que trouxe um conforto pra ele. Eu entrei naquela situação de realmente, cara, você tem que ser realmente muito bom naquilo que você faz, e eu realmente escolhi, a minha função era ser realmente um exímio contrabaixista, então, foi com a personalidade e com o talento, então, com as criações que você citou agora, com linhas muito legais, porque realmente, do primeiro disco já foi uma porrada de linhas, uma cacetada de informações, assim, tanto com diversas técnicas, pra quem conhece o instrumento, seja de slap, de tapping, de acorde, de piscato, sabe? De, tocando abafado com dub, com polegar, thumb, assim, né? Então, e que estilos, né? E aí o ritmo foi também aquela parada, e o Camisa 10 parece que veio pra consolidar essa nossa essência, assim, esse nosso trabalho, assim. A gente gravou mais um disco com o Rick, voltamos, fizemos um disco inteiro no Midas, que é o Camisa 10 de Jogar Bota na Chuva, que tem a Solos Loucos Sabe. Isso foi inteiro no Midas, né? Inteiro no Midas. E é um descaço também, que a galera pira, e assim, cara, e ali teve a minha encontra também como single, e a gente realmente ganhou um prêmio máximo pra nós, né? Como músicos, que foi o Grammy Latino em 2010, como o melhor álbum de rock, que pra nós brasileiros, né? Brasileiro de rock, a gente compete nessa categoria lá, na Academia Latina, aqui no Grammy Latino. E aí, cara, realmente foi ali, naquele momento autoral, meio que a minha despedida com o Chorão, né? A gente, eu já tinha cumprido duas fases, assim, gigantescas, né? Com o Charlie Brown, com o Chorão, e eu achava que ele tinha que seguir e resolver algumas coisas que não estavam bem resolvidas, sabe? E aí, em 2011, a gente passou a ter umas conversas, e a gente chegou e ficou uns três meses, assim, cara, o Chorão era cabuloso, né? Então, tipo, era difícil. Ele achava que eu ia brigar com ele, que a gente ia processar, aquelas coisas, tudo aquilo que... Ele tinha meio... Todo mundo processava ele, né? Ah, o Chorão falou, me xingou. Ah, processou. Então, tipo... Mas não, eu falei, cara, eu tinha muita gratidão por ele, assim. E aí, na época, ele conversou e tal, os caras queriam voltar pra banda, já começaram a... O pessoal já começou a meio que desejar isso, né? O Marcão, o Champion tava ali, também tava meio, tipo, já os caras estavam numa outra fase e começou aquela coisa. E o Chorão desejava juntar todo mundo. E aí, cara, eu não tava, assim, acho que eu não tava preparado pra isso, assim. Eu tinha muito aquela coisa do Charlie Brown, 2005, do Chorão, criticado e tal. E eu achava que, pô, eu tinha cumprindo minha história ali, honrado, e eu falei pra ele, Chorão, eu vou com você até aqui, sabe? Tanto que o Marcão voltou ainda pra banda, fizemos três shows juntos, eu, Marcão, Tiago, Graveto e Chorão. Fizemos três shows, fizemos John Rock na época, fizemos Curitiba e Rio de Janeiro, Virada Cultural, em 2011. E aí, cara, a gente ficou naquele... E aí o Chorão era figuraça, né, velho? O cara louco pra caramba. Então, teve momentos que a gente teve uns debates, ele ficou bravo. Ele era um porro e tal, entrava no avião, pô, não sei o que, falando e tal, aquelas coisas dele. E eu, na minha postura, falei, não, não. E eu sabia bem o que eu queria, a gente já tomou a minha decisão, a gente conversou pra caramba. O Chorão me tirou da banda, me colocou e me tirou de novo, assim, sabe? Me tirou da banda e falou, ah, você quer... Mas brigou. Aí, tá bom. Aí me ligou, na segunda-feira, pô, desculpa, vem aqui, vamos conversar. Ficamos duas horas lá na pista, lá. Ele, pô, se ajoelhou. Perdoa. Eu falei, meu, tá tudo certo, meu. Eu já falei pra você, nós não vamos brigar. Eu vou com você até aqui. Quando você quiser trazer o campeão de volta, eu cumpri minha missão. Eu deixo você, mano. Você tem coisa pra resolver. Vai, meu. Eu respeito pra caramba a história. Eu vou seguir meu caminho. E aí, tanto é que aí chegou um dia que a gente, pá, ele foi preparando, né? O menino e tal. O Champions, né? Foi conversando e tal. Que nem assim, né? Já foi da... E eu, enfim. Já tava ligado na cena, tava fazendo o meu ali... Mas como é que você percebeu que parecia que o campeão tava querendo voltar ou que o próprio Chorão tava meio com vontade de trazer os caras? Foi um negócio que não devia ser muito direto, assim, né? Como é que você sacou isso, assim? Você que sacou, alguém falou, ele chegou em você e falou, ô, tava pensando, pá. É, porque, porra, né? Você imagina. Caramba, você já tinha se consolidado. Meu, os discos que você tá... A pegada funk do Charlie Brown com o seu baixo, mano, é uma parada sublime, assim. Tá ligado? Então, assim, não tinha nem por que voltar. Ah, foi pensar bem, acabou. A banda já se refez, tá rolando. Não tem pra que ficar mexendo nisso. Então, é meio estranho imaginar isso aí, entendeu? Ainda que o fã tinha saudade e tal, mas, teoricamente, não precisava mais. Não é verdade? A banda tava lá rolando. Já tava cinco anos sem o cara. Então, pra que que vai mexer nisso? Então, como é que foi que você percebeu isso? Como é que você trabalhou isso em você, assim? Pô, cara, eu vou falar pra... Ó, vou trazer um depoimento aqui que eu acho que eu não falei em lugar nenhum, assim. Acho que esse é um presente pro Noir aqui. Pô, obrigado. Obrigado por isso. Eu nunca falei isso pra ninguém, assim, sabe? Nunca falei isso pra ninguém. Eu tava um pouco já desgastado, aquela coisa da pressão. Beleza. A gente... Andei conversando com o Chorão, assim, na época. Falei, cara, pô, tá foda essa pressão e tal. Enfim. Beleza. A pressão da banda mesmo. A pressão do show, daquela correria. É, exatamente. E eu, pô, desabafei um pouco com ele, assim, e tava beleza. Aí, cara... Passou um tempo, assim, rolou uma parada que... Vou falar a primeira vez aqui, nunca falei isso pra ninguém. É uma parada que, pô... Eu morava próximo do Chorão, assim. O Chorão tava aqui no Canal 3, em Santos, né? A gente tem os lances dos canais, assim, que meio que notei a cidade. Canal 3. O Chorão morava na segunda quadra num prédio, que a gente era o ponto de encontro pra gente sair, viajar, tocar e tal. Eu morava mais umas quadras pra cá, no Canal 3 também. Aí, certa vez, assim, de noite, cara, eu tô voltando de carro, assim... E aí, tava vazio, eu sei lá, acho que era uma segunda-feira, assim... Tava meio vazio a rua, era meio de noite, assim, sei lá, umas 11 horas da noite. Aí, eu tô vindo de carro, assim, velho. Aí, quem que eu vejo sentado na primeira quadra, assim, primeira quadra do Canal 3, assim, conversando... Dois caras conversando ali. Tipo, meio de escuro, assim... Chorão e chupinhou. Chorão e chupinhou. Olha! A micha caiu. Ninguém... Eu nunca falei isso pra ninguém, velho. Nunca falei isso pra ninguém. Primeira... Primeira vez aqui, acho que é um presente pra nós, aqui. Legal, legal. Com certeza, cara. E aí, cara, eu lembro hoje, assim, tipo... Caralho, velho, eu falei... Puta, eles vão me ver, né, velho? Eu já não conhecia meu carro, eu tinha um Focus preto, assim... Aí, eu me abaixei, assim, falei... Caralho, velho, ele vai me ver, né, meu? Porque eu tive que parar no semáforo, assim... E eles estavam próximos do semáforo, assim... E eu falei... Caralho, ele vai me ver, né, mano? Eu falei... Fudeu, velho. Aí, eu vi os caras assim na encolha... Eu também quis ficar na encolha, mas eu falei... Meu, o senhor era malaco pra caralho, velho. Meu, ele saca aquele olho de águia dele, velho. Aí, eu falei... Mano... Falei... Caralho, eu fudei, ele me viu, velho. E eu... Tipo, ficou naquela. Eu não queria que eles tivessem me visto, eu também não queria... E acho que eles também não queria que eu tivesse visto. Você queria respeitar o momento. Liga o produtor dele, o Vitão... Heitor, o senhor não tá te chamando pra... O senhor não tá te chamando pra conversar lá na casa dele. É isso, hein? Eu falei... Entendi tudo. Caiu a missa. Ele falou... Ele viu que eu... Ele viu que eu vim e falei... Não adianta mais, velho. Vou ter que falar com o moleque. Moiou. Moiou. E foi engraçado porque no dia seguinte, à tarde, assim... O Vitão me ligou. O Vitão Brancão, que tava sempre com ele nos últimos tempos. Ah, sim, sim, sim. Vitão conhece. Vitão, que é produtor dele. Era meio que acordava ele. Levava ele pra tudo. Aí, porra, cara... Falei, tá bom. Aí fiquei duas horas conversando lá. Foi quando ele falou desse papo de jogo pra todo mundo. Mas ele não falou que ele tava no dia anterior com o chão, tá ligado? Mas ele falou, ó, Heitor... Aí contou, ficamos duas horas. Eu, o padrinho e a madrinha. Porque a Graziella eu tenho como madrinha do rock e o chorão como padrinho do rock. As duas. Duas horas. Não, cara, porque, porra, vai ser legal. A gente precisa juntar todo mundo. Vai dar um boom na parada. Vai ser foda. Vem com a gente e tal. Eu falei, meu... Cara, eu sou muito grato pra caramba. Pô, eu tenho aqui, meu, várias realizações. Realizei todos os meus sonhos praticamente. Eu tenho um pouco de dinheiro guardado já. Tipo, meu... É... Mas eu não vou ficar, meu. Pô, ele... Pô, cara... É possível. Ele não... Ele nem... Não concebia que eu não ia continuar. Uhum. Sabe? É, porque eu imagino assim, né? Foi conformado. É, porque eu imagino que pra ele... Você pode dizer isso melhor do que eu, obviamente. Mas que pra ele... Que passou por aquilo que passou ali no final de 2004. Chegar você, né? E fazer o papel que você fez. Então, você ajudou o cara a reconstruir a banda e tal. Não sei o que lá. Então, ele entendia isso muito bem, né, meu? Então, acho que pra ele era... Essa coisa dele insistir e tal. Era isso. Se ele tinha uma dívida de gratidão com você, que qualquer um teria. Entendeu? Eu, no lugar dele, eu teria arrastado você pro pau. Falei, não, você não vai sair nem a pau. Vou amarro você aqui no... Eu também. No... 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 Ele tentou, né? Ele tentou, né? Que você vai ficar aqui, vai tocar. Ele tentou pra caramba. Ele falou... Porque a gente cumpria contratos, né? Naquela época. Então, quando eu entrei, eram contratos. Então, eu cumpri um contrato de três anos. Renovamos por mais três. No sexto ano e meio ali, venceu e foi quando ele me chamou. Ele falou, ele falou, mano, te dão... Contrato que se eu pisar na bola, mano, eu te dou tantos mil aqui, mano, de multa, de ponto atual e papapá. Falei, não, não. Eu não quero. Eu vou seguir meu caminho, sério. Eu vou te acompanhar até quando você quiser trazer o campeão. E o que demonstra uma maturidade do caramba também, né, mano? Sua. É. A ponta de uma maturidade de entender e falar, mano, aqui, não tem que disputar com ninguém. Porque brigar com o chorão não era o melhor caminho nunca. Brigar com o chorão não era o melhor caminho nunca, cara. Esse é o papo. É. Então, assim, a sabedoria era não brigar com o chorão. O que aconteceu? Quem você conheceu que brigou com ele e você viu o que aconteceu? Existe vários, né? Porque você tinha esse... Ah, cara. É melhor não fazer o caminho que fulano fez. É, não. Todos que... É muita gente que brigou. Realmente foi difícil, cara. E, assim, não vou nem citar nomes, mas realmente não foi legal. Quem brigou com ele... Mas o quê? Ele ficava assim, tipo, apagava a pessoa da ideia? Não, é total. A senhora... É tipo um exemplo, vai, para não entrar muito nesse mérito, porque é complicado. Mas, assim, um exemplo, por exemplo... Às vezes você não está no... Se uma pessoa trabalha aqui num estúdio, por exemplo, e ela, por algum motivo, processa o flow, por exemplo, aqui, os estúdios, aqui a produção. Vai se queimar com outros estúdios, porque fala, meu, o cara não vai trabalhar ali mais, sabe? Sim, sim, sim. Porque o cara não é de confiança. Pô, o cara trabalhou aqui, meu, mantém o processo. Se o cara for ali num outro, o cara vai falar, meu, o cara já processou o outro lá, não vou contratar esse cara, vou contratar o outro. Então, isso é nítido. Na área profissional, em qualquer segmento, se você... A não ser que você esteja realmente muito coberto de razão e que tenha acontecido algo muito grave com você. Mas se é uma coisa que, assim, às vezes por um milíndio ou por uma relação desgastada e você levar pra esse mérito de brigar, processar, você vai se queimar na área, entendeu? Então, é meio que isso, assim. E o Chorão falava assim, ah, beleza, brigou comigo, então beleza. Então, agora você não vai pra lugar nenhum. E isso rola na área musical. Então, a gente vê profissionais técnicos, holds, né, tech guitar. Acontece em todo lugar. O cara, às vezes, vai estar trabalhando com uma galera ali, entrou nesse mérito, já queimou, porque essa galera que está aqui trabalha com outra galera que está ali e fala... É, os caras se falam. O lá no processo fala, ah, então esse cara é meio cabuloso, não vou fazer trabalhar com esse cara, porque, pô, arrisco de eu dar uma oportunidade pro cara e o cara começar a me levar pro processo, né, trabalhista. Então, não vou. Então, assim, realmente... E mais do que isso, além disso, era a paz, né, cara? Você falou, meu... É, quero ter paz. E eu acho que foi, realmente, o que você falou, a maturidade, né, cara? Assim, de tomar a decisão certa. E, cara, é muito engraçado, porque eu falei, cara, agora, quando ele me ligou, assim, numa quinta-feira e tal, aí eu também bati um pouco, porque eu já estava mais, né, no começo, aí eu já tinha um pouquinho mais de casca e já falava um pouquinho mais com ele. Mais pra frente. Hoje ele tá falando base e tal, não sei o que, né? Mas tá bom. Vou mais pra frente aí, quem sabe a gente não faz uma parada paralela, um projeto. Falei, não, tá bom, meu irmão, tamo junto, Chores. Mas foi há três meses, assim, então, assim, tipo, a gente foi três meses de debates em ônibus, em aeroporto, na casa dele, blá, blá, blá. Então, assim, já estava, meu, consolidado a nossa conversa. Foi só um telefonema, assim, pra pontuar. Falei, Tô, a partir de hoje, falei, puta, obrigado, tamo junto. Aí eu lembro que eu saí andando pro Canal 3, fui até a praia respirar. Tirei um container das minhas costas, assim, foi, uff, cara. Alívio. É, alívio, numa quinta-feira. Cara, aí voltei, passei uns dias em casa, eu tinha feito um home studio, falei, bom, o que que eu vou fazer? Bom, agora, falei, realizei todas as minhas sonhas, bom, vou trabalhar com o estúdio e tal. E aí, cara, deu uma semana, exatamente, e o telefone tocou de novo, cara. Na quinta-feira seguinte. Era o Chorão de novo? Não, já era o guitarrista do CPM, o Luciano. Pode crer. E aí, mano, porra, ficamos sabendo se ia sair do Charlie Brown. Eu falei, foi, mano. Aí, porra, nosso bassista saiu também, né, você não quer tocar com a gente, cara? Aí eu falei, porra, velho, que da hora. Aí foi, tipo, maior, tipo, fiquei, meu, maior vitória, assim, eu falei, meu... Deu nem tempo de descansar, porra. Não deu nem tempo de esquentar o sofá de casa. Nem tempo de esquentar o sofá, né, meu, aí, porra, você toca de paleta? Toco. Tem Fender? Tenho. Tem isso? Tem aquilo? Tenho. Então, tá bom. Amanhã você passa ali no Moby Dick, que era a casa do empresário deles, até hoje, né? Ah, já aficiou lá no Moby Dick. Pega lá os três CDs lá, vai ter um CD, você pega lá e segunda-feira tem ensaio. Maravilha. E aí veio a fase do CPM, né? CPM 22. Imagino que o Janão tenha ficado feliz de ver você, né, entrar no CPM. Quando você... Porque falou, putz, ele já terminou. É, mais ou menos. É, mais ou menos. Não foi tão feliz assim? Cara, eu acho que ele... Eu acho que... Eu fiquei imaginando, cara. Eu fiquei imaginando um padrinho na cadeira, engolindo seco, assim. Ele se deu bem de novo, né? Tipo, meu, seguiu o caminho dele. E foi meio que isso. Me recusou, me recusou. Recusou as minhas ofertas e vai, né? É, porque ele tinha essa coisa meio de Godfather, assim. Com Leone, assim. Essa coisa da mafia e tal, né? Ele tinha, ele gostava disso, né? E aí foi engraçado, cara. Porque realmente foi tipo isso, assim. O universo conspirou. Eu tive, meu, meses de dificuldade ali no sentido de relação pra vocês. Eu fui desligado de uma situação, de um relacionamento ali. Tão intenso. Saí de uma forma bacana. Ele, porra... Ele... Ele, pô, você conversava comigo antes, assim. Falei, você foi foda mesmo, né? Tipo, desculpa a expressão, mas... Realmente a postura e tal. E aí, rolou, cara. Fui lá. Sexta-feira, peguei os discos. Sexta, sábado e domingo. Comi os CDs do CPM. Já tinha muita coisa que eu conhecia. Segunda-feira, tava lá, indo pra São Paulo. Vindo pra São Paulo, cara. Aí eu falei, cara... Aí, beleza. No meu Fox Preto e tal. Com baixo e tal, mano. Aí saiu quatro horas. Ainda era rádio, né? Na XTEL. Falei, pipipa. Falei lá com os caras e tal. Aí, mano. Errei o caminho. Caí na Marquês de São Vicente. Faltando meia hora pra chegar no estúdio. Mano, uma fila assim. Tudo parado. Tudo parado na Marquês ali, velho. Porque os caras ensaiavam ali do lado, ali na Lapa. Aí eu errei o caminho. Peguei a ponte ali. Peguei o caminho errado. Falei, puta mãe. Ferrou, velho. Aí o cara... Fiz uma das maiores loucuras na minha vida também. Assim que... Cara, eu falei, meu... E eu desesperado. Eu falei, mano, não vai dar tempo. Vou chegar lá, meu... Só duas horas. Até girar, passar... Perdi a oportunidade, né, velho. Ferrou. Acabou, não vou. Os caras vão chegar lá. Pô, o moleque não chegou quatro horas aqui no ensaio, velho. Três horas, sei lá. Já era. Não tenho responsabilidade. Não tenho compromisso. Aí eu naquela ali, meu... Tipo, fritando ali. Falei, mano... Tivei a minha oportunidade de ouro. De dar a minha sequência. Minha... Minha... Minha virada, tipo, de jogo ali bacana. De seguir o meu caminho bacana. Mano... Peguei o carro, olhei a guia. Subi a guia. Deu meio da Marquês São Vicente, velho. Meteu o louco. Meteu o louco. Acelerei com tudo. Quase que parou no meio da guia. Peguei uma parte que não tinha ponto de ônibus ali. Que tava meio assim, tranquilo. Passei com o carro. Caí do outro lado, assim, mais tranquilo. Ufa, passei, né, velho? Tô chegando na esquina. Para, para, para os caras da moto ali. Para daí, meu. Para agora aí. Desce do carro. Desce. Falei, mano... Eu cabeludinho na época também. Meu, puta desculpa, meu. Tô tipo... Porra, mano. Tá louco isso aqui? Porque a base da polícia é na frente ali. É. Nossa. Aí o meu... Meu, perdão. Eu tô desesperado, cara. Eu tenho um compromisso agora no estúdio, cara. Eu toco e tal. Eu... Pô, foi uma... E aí tive que falar, né? Falei, ó. Eu sou contrabaxista. Sou de Santos. Eu não conheço aqui direito. Tipo... Eu tinha um CD do Camisa 10 no porta-luva. Peguei e falei, ó. Eu era baixista do Charlie Brown. Tô indo fazer um teste com o CPM e tal. Aí ele... Aí o rádio tocando aí. Luciano. Bibi. E aí, cara? Cadê você, mano? Tá chegando, porra? Aí eu... Mano, Bibi. Aí, tipo... Tô aqui, velho. Calma aí. Tô com a polícia aqui. Os caras me pararam aqui, velho. Pô, não sei o quê. Aí os caras viram, me desesperam. Aí, gente, tem alguma coisa no carro aí, não sei o quê? Eu falei, não, não tem nada. Não tem nada, tipo... E aí, meu... Os caras pensaram, falaram, meu, ó. Seguinte, ó. Tu pega aqui, ó. Sobe aqui. Onde você vai? Ah, vou no Estúdio X. Ó, sobe aqui, então. Arrampa aqui e tal. Não é aqui. É aqui, ó. Passegue aqui e tal. E vira lá e tal, né? Então, os caras me ajudaram ainda a voltar a ir para o Estúdio. Me deram endereço. Ufa! E eu cheguei no horário. Mas, olha, mano. Eu... Foi coisa de Deus também, cara. Eu não... Realmente... Passei por essa. Mas dei muita sorte, assim. E parecia que era... Parecia não. Era pra ser mesmo, né? E aí, foi aquilo, né? Quando eu cheguei, o Badaú já sarrudo, já tirou sal do meu tênis. Os caras bullying pra cacete, né? Mas... Pô, e aí? Isso de praia. Os cabelos sujos, aí. Babá. Cabelo de praia. Babá. Isso aqui. E aí, eu andava com um tênis, assim. Tipo, um cadastro de cada cor. E o que é isso aí, mano? Esse cadastro de cada cor aí. Você é louco, mano? Pô. Os caras almoçavam, né? Porque os caras aqui do punk rock, os caras eram mais, né? Aquela coisa. Hardcore e tal. Os caras já tiraram o maior sal, mas já bateu aquela empatia de cara, assim. E aí, pô. Toquei com aquela sagacidade mesmo. Sangue no olho. Aquela energia, assim. As músicas todas. Passou uma parte do ensaio. Os caras conversaram. Dá um tempo aí. Aí voltaram. Vamos continuar. Tá bom. Aí depois, fui na casa do Badá. Fiquei com ele. Um tempão conversando. Ele queria saber do chorão. Perguntava e tal. Aí ficamos uma noite, assim. Bem... Até mais tarde, assim. E ele falou, cara. Você passou no teste ali. Na hora que a gente saiu. A gente conversou. Se a gente não fizesse mais som, já era. E aí eu falei, bom. Pô, massa demais ali. E aí começou a minha história no CPM. Pô, maravilhosa. Eu quis só tocar de palheta nessa época. Eu, tipo, cortei o meu dedão fora, né? Tipo, já não tinha mais slap. Já não tinha... Só de palheta. Porque o estilo era diferente. É. Um estilo mais punk rock, Califórnia, melódico, hardcore melódico. É. E, cara... Pô, foi demais, cara. Aí eu comecei a fazer uma especialização. Porque eu falo que o Charlie Brown é minha faculdade e minha pós-graduação. E o CPM foi, tipo, uma especialização. Um MBA ali no punk rock, sabe? Que eu comecei a me aprofundar mais. A escutar bandas do estilo, do gênero, da atmosfera, né? Do punk rock. E foi muito legal, cara. Eu assumi a turnê do Depois de Um Longo Inverno, que era um disco com uma gravadora independente. A performance, né? Do Rio. E, enfim... Tinha acabado de se desligar também da Universal. Tinha acabado de ganhar Grammy também com Cidade Cinza. Enfim, a banda já tinha um renome. Vários prêmios também bacanas. E a gente tocou muito, cara. Foi muito legal. Dei muita risada. Fui muito em jogo do Coringão. Graças ao envolvimento que os caras têm. Olha só. Jabinho e Badá. Fui muito na arena. Depois, né? Primeiro eu tive algumas idas no Pacaembu. Mas depois fui mais na arena. Família, né? Família na área. É. Fica aí com a sua cara aí agora. Com essa sua cara pensativa. Que a família se encontrou. A família é coríntia? É lógico. Eu sou coríntia também. E aí, cara, foi muito legal. Gravei dois trabalhos fantásticos. Que foi o Acústico CPM 22, em 2013. Que foi a volta da banda para a Universal. E depois... Ah, é verdade. Estava no Acústico. É, o Acústico foi cabuloso. É um trabalho muito fino. Eu recomendo. Quem tiver de bobeira em casa e quiser ver um trabalho bacana. Acústico CPM 22. No streaming, no YouTube. Ali você assiste. Bem legal. Com o Daniel Ganjament no piano. Já o Phil do Daddy Fish na outra viola. Verdade. Tinha um timaço ali. Produção do Paul Ralf. Ex-diretor artístico da Universal. Um baita produtor. Um inglês. Erradicado aqui no... Que veio para o Brasil. Veio morar para cá. Enfim. E... E depois a gente fez o Rock in Rio ao vivo. Que é um outro showzaço. Gravado em 2015. Nossa, isso aí foi cabuloso. Lançado em 2016 pela MZA. Gravadora do Rock in Rio. Vale a pena também assistir. É uma hora de show. Porrada. A gente fez ali no... O Line Up era nós. O Hollywood Vampires. O Queens of the Stone Age. E o Sexta Fadal. Foi uma noite incrível em 2015. O maior show da minha vida. Foi nesse show. Isso que eu ia perguntar. Você foi um dos que você já ficou mais nervoso na vida. Pelo contrário. Eu lembro do Badaui falando que ele ficou tenso nesse aí. Ele ficou tenso. Mas eu estava muito... Meu, eu estava muito bem nesse dia, cara. A gente foi um dia anterior, na quarta-feira para o Rio. A gente fez aquele... Parecia um reconhecimento de gramado, assim. Tipo, a gente foi pegar o credenciamento, né? E estava vazio. Então, a gente pôde andar naquele espaço do Palco Mundo vazio. Então, no palco vazio, assim. Sabe aquele L enorme, assim. Então, você vê aquela magnitude, aquela imensidão de palco. Você fala, cara... Tanto que, assim, às vezes você estava na música, você tinha que correr, né? Porque se você não corre, você ia acabar uma música lá na ponta. Tipo, assim, então... Aí... E aí, pô, tínhamos um dos momentos mais... Assim, e aí a gente andou lá embaixo, tal, e viu, assim, aquela parada. Fala, cara, demais. Isso foi muito bom. E outra coisa, cara. Nunca tinha tido um camarim com piscina e massagista igual lá no Palco Mundo. Piscina no camarim? Que isso? Piscina no camarim, cara. Do Rock in Rio, do Palco Mundo. Porque lá era um parque olímpico ali, né? No onde eles fazem, né? E aí tem uma parte que fica o camarim do Palco Mundo, que era um centro de reabilitação de fisioterapia e tal, de... Enfim. E aí tinha umas piscinas que eles usavam pra isso. E aí os caras fizeram... Fizeram de camarim. Aproveitaram e fizeram a piscina de camarim também. Então, a gente chegou da passagem de som. Cara, pegamos um sol, assim, que eu dei raiva, cara. Meio dia passando o som no Rio de Janeiro com 40 graus. Eu senti, assim, tipo, fritar a pele, assim, cara. Meu, nossa. Quando acabou... Fala, caralho, chega, não aguento mais, cara. Passar o som. Aí fomos... Aí dá aquele mergulho na piscina. Relaxada. Máquina da chopeira ali da Heineken ali no camarim. Garçom. E aí, que horas vocês querem o almoço e tal? Ah, daqui a pouco traz e tal. E aí ficamos naquele relax. Massagista e tal. Uma massagista. Tinha dois massagistas, um casal, assim, barman no meio da rolê. Todo um clima, assim. Por isso que o pessoal fala, né? Que o Rock in Rio é um evento dos mais bem posicionados, assim, no mundo e tal. Porque é um negócio muito bem... É, muito organizado. Muito organizado, né? E tanto é que, assim... Beleza. Aí ficamos ali, tava almoçando, aí deu um tempinho. Aí, pô, chegou, sei lá, quatro e pouco. Fui lá, fiz umas quatro e meia. Tipo uma massagem de alongamento, tal, aquela coisa. E aí, pô... Seis horas, antes das seis, a gente saiu umas cinco e meia ali, cinco e quarenta. Você pega uma van e vai pra um backstage, assim, que tem quase nada. Só uma água e tal, um negócio ali. Pra você se preparar, porque a gente entrava às sete no palco. Então, você tem que... Pra ficar mais focado, né? É, tipo, é norma, né? Regra da parada, assim. Você tem que... Ali você chega uma hora antes, pra você tá tudo certinho, tudo checado. Colocados in-ears e tal. O baixo tá ali, você pega, dá uma aquecida. Pra entrar às sete horas na parada. E foi um showsaço. O maior show da minha vida. Eu tenho um momento ali que, quem quiser assistir, é Um Minuto para o Fim do Mundo. É uma das músicas mais importantes do CPM. Que eu faço uma introdução ali, lá na ponta do L, mesmo, na frente pra geral. E é bem legal. Foi um momento marcante da minha carreira, também. O pessoal sempre comenta, sempre fala. Assim como a Futurão Labirinto, do Charlie Brown. Então, esse momento também marcou pra mim no CPM. E aí, cara, foi incrível, assim. Você ficou no CPM até... 2016. 2016. Aí me desliguei também. Enfim, teve alguns desgastes, algumas coisas assim. Eu falei, bom, galera, vou seguir. E aí, na sequência, eu já tinha feito, lançado o Gomes do Oito. Fiz alguns shows com o Gomes do Oito. Foi muito legal. Esse que é um projeto que eu faço em homenagem ao meu pai, com um baixo de oito cordas. Que eu toco com a técnica dele, né? Que sinistrasse. É. Que é, basicamente, é muita... Quase da sua totalidade, into hand stepping, que eu executo as músicas. E eu fiz isso em homenagem ao meu pai. Meu pai teve um problema gravíssimo de saúde em 2010. Dali pra frente, eu comecei a perceber que eu tinha que tocar esse baixo de oito cordas. Porque sentia que, pô, a galera ia pedir. Falar, pô, o Heitor toca legal, tal, mas não toca igual o pai dele, tal. Não faz uma parada assim. Igual o meu pai, nunca teria como tocar. Mas lembra, homenagear e fazer, né? E aí eu falei, cara... E aí, dali pra frente, eu comecei a desenvolver. Fiz um baixo, tal. Em 2015, eu lancei o primeiro EP. Que tem Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. Uma versão meio funk jazz. Tá tudo no YouTube ali, né? YouTube.com.br. E aí, teve Californication também, que é uma homenagem pro Flia, né? Pra uma das minhas maiores referências. Eu fiz essa música do Red Hot. A terceira foi uma homenagem pro meu padrinho. Já tinha se desligado aqui. Que já tinha evoluído, né? Fiz o Lugar ao Sol. Que eu chamei o Graveto pra tocar comigo, na bateria. Que louco. É. Bem legal também. A galera adora essa versão instrumental. E a quarta foi já com uma participação do Pelanza e o Tominhas. Ambos do Restart. Mas que ali também foi uma oportunidade pra eles virarem a chave deles ali. Esses caras mostraram uma musicalidade incrível. Os meninos eram muito fãs de Incubus. E a gente fez a Drive. Nossa, que da hora. Eu quero ver depois. Essa versão é muito legal. A galera também, meu... Teve crítica positiva, assim. O Brandon Boyle, que é vocalista do Incubus, chegou a receber pelo Pelanza. Mandou uma mensagem em boxe, agradeceu. Nossa. O Maidan, que era empresário dos caras, dos meninos. Também teceu uma crítica fantástica. Enfim, foi muito legal o começo ali. E o segundo EP eu já fiz uns clássicos. Já fiz Rei Joy, do Hendrix, no Baixo de Coras. Já fiz Tempo Perdido, do Legião. Já fiz Leila, do Eric Clapton. A versão do acústico. E já finalizei com o Sublime e o Santeria. Com o Graveto e o Ivan Sader no vocal. Nossa, que louco, cara. E, cara, nesse tempo assim, eu estava fazendo o Gomes do 8. Aí eu recebi o convite para fazer, para produzir, junto e compor ali um disco, depois de anos, do Pavilhão 9. Que foi em 2016 para 2017. E aí, ali eu fui, já assinei como produtor também. Tipo, compor os casos de todas as músicas, sou autor de todas. Só abri mão de uma, porque eu falei, não, essa daqui, eletrônica, deixa aqui, assina você, o 12, que era o outro vocal e o DJ na época. A gente lançou, aí eu conheci o Rafael Ramos, da Deck Disque. Pô, fui lá no Rio, na Barra e tal, sentamos lá, escutamos o disco, fui classear. Pô, Rafael, ele, pô, caralho, queria te conhecer e tal, pô, legal e tal, e foi legal para caramba, assim, essa fase, também, essa experiência. E lançamos o Antes, Durante e Depois, um discasso de rock também, mais para o rock e o rap, que é uma veia que eu gosto muito, né, dos anos, assim, a muita influência que eu tenho, né, Rage Against The Machine, Lip Biscuit, entre outras bandas nesse estilo. E, cara, passou um tempo ali, passou um ano também, um ano e pouco, aí falei, cara, vou seguir. E aí, já deu meio ano, assim, em 2018, ali para o final de 2018, já voltei a fazer umas homenagens para o Celebral. Já tinha feito duas homenagens, né, dois tributos, o Tamo Inatividade em 2014, no Alto da Serra, com o Xande. E depois, em 2016, o show da 89, nos Paças Américas. Dois mega shows, assim, fantásticos. E aí, em 2018, no final, o Xande juntou eu, o Marcão, o Pinguim, e a gente fez o Tamo Inatividade, uma tour. E aí, fizemos uma coisa mais séria mesmo. Fizemos uma tour, teve aquelas polêmicas todas, né, na época, aquela coisa de, ah, volta do Celebral, não é o Celebral, bababá, aquelas coisas todas que rolou. E a gente fez shows aço, assim, naquele ano. Pô, fizemos o aniversário de São Paulo, no Vale do Angabaú, no dia 25 de janeiro. Fizemos, assim, o Capital Moto Week, o Brasília Capital Moto Week, o maior festival de motociclistas, né, do Brasil, em Brasília, evento para 60 mil pessoas, o Gabriel participou com a gente, o Di Ferreiro. Você fez o lançamento na Áudio com a gente, você participou. Foi aí que a nossa história... Começou. Começou ali, que se juntou, se juntou não, é que a minha carreira encontrou com a sua, que foi... Foi 2019, né? Foi 2019. 2019. Lançamento oficial do Tamo Inatividade na Áudio Club. O Tamo Inatividade na Áudio Club e tal, foi chamado para cantar Samba Macossa, né? Foi. Que é a música do Chorão com o Marcelo D2, que na verdade é do Nação Zumbi, né? Sim. E aí, nossa, foi um dos dias que eu fiquei mais tenso e nervoso na minha vida, cara. Porque eu cheguei lá, vi lá, vi o setlist colado na parede, assim, e aí já tinha meu nome lá. Felipe Flip, Samba Macossa e tal. Falei, vixi. E aí, eu pensei que ia ter vários artistas também, cantando várias músicas. E aí, no camarim, só estava eu e o Mike do Suicidal. É. E ele tenso também, porque... Até troquei uma ideia com ele. Ele estava tenso porque ele ia cantar uma música do Charlie Brown. Sim. Então, ele estava ali e tal, lendo a letra, decorando a letra. Então, estava eu e ele, e ele me deixando mais tenso ainda. Porque, pô, o cara é ídolo também e o cara estava nervoso também. Mas foi muito da hora, cara. Aí, eu cantei Samba Macossa. Na hora de falar da parte do... Porra, é de arrepiar, mano. Eu fiquei com nó na garganta, assim, né? Na hora que ia falar de zapata, zumbi, vixi. Quase que entalou, assim, ó. Foi muito cabuloso, cara. E aí, todo mundo tinha um papai de amigo meu vendo. Todo mundo... Caramba, não acredito que você está aí, tal. Um papai de gente filmando, me mandando e tal. Foi cabuloso esse dia. Esse foi o início da tour, né? Tamo aí na atividade, né? Exatamente. Oficial, né? Assim, o lançamento do show, que tinha um telão, assim, que, pô, tinha várias imagens. A gente... Tinha rampa de skate no fundo. Nossa, foi... Tinha o me-ramp já ali no cenário. Monstro. E, pô, enfim, a gente fazia com a voz dos chores, né? Cantava, ficava com a voz dos chores alguns... Ele entrava sempre, pelo menos, uma música em cada bloco, sabe? Você é louco? Essa hora aí, não tinha como. Todo mundo ficava arrepiado, porque... Sinistro demais. Muito da hora. Porque entrava o instrumental, ele se tocando ao vivo e a voz do Chorão, né? Sincado com o vídeo, né? Sim, sim. Nossa, sinistraço, cara. Onde que você tava quando você recebeu a notícia da morte do Chorão? Eu tava no meu estúdio, dormindo ali. Tipo, eu tenho um home studio em casa. Tipo, eu moro numa... Aquelas casas que são sobrepostas, né? Tipo, não sobrepostas, é sobrado, né? Que fala em dois andares, assim, tal. E aí, eu tenho umas suítes lá em cima e eu tenho um home studio na sala. E eu tava numa fase que eu queria mais silêncio, assim. Então, eu tava dormindo no estúdio, assim, sabe? Que é bem fechadão e tal. E, cara, às seis horas da manhã, eu recebi um telefone de um parceiro, de um brother, um baixista, amigo, brother. Falando, porra, cara, tá sabendo, mano? Porra, o Chorão faleceu, né? Eu falei, cara, tipo, não acredito, mano. Aí, na hora assim, eu desliguei, eu, tipo, levantei, assim, fiquei ainda, tipo, meio debruçado no colchão. Então, é, cara, não, tipo, não acreditando, assim, sabe? Eu falei, cara... Foi uma parada absolutamente inesperada, assim, né? Porque ninguém tava esperando que isso ia acontecer. É, 2013, ali, dia 6 de março, quando noticiaram a morte, né? Mas ele já tava, não sei lá, um dia, pelo menos, ali, lá no apartamento dele, na Vila Madalena. E aí eu fiquei, assim, cara, realmente... Sabe quando você perde um parente, assim, que você sabe aquela sensação, assim, de que... Acontece o que acontecer, parece que tem um... Precisa passar uma parada, assim, sabe? Não sai, assim, tipo um sentimento, uma angústia, sei lá, sabe? Um negócio assim que você fica negociado, assim. E eu fiquei, assim, cara, é... Eu fiquei o dia inteiro, assim, meio consternado, assim... Meio não, consternado e... E aí, se a televisão só falava disso, né, cara? E se ligava e tudo quanto é canal, era isso, era isso, era isso. E eu fiquei meio... Eu fiquei mal, assim, porque eu não tava tão próximo e... Eu... E naquela quarta-feira, já foi o velório, começou o velório lá na Arena Santos, em Santos, né? Com um espaço lá de multi-uso, poliesportivo e tal, em Santos. E aí tava aquele frisson, aquela coisa de midiática, né? Muita gente, artistas, é... Enfim, bandas, né? E tal, aquela coisa, a forma... A galera que tá tocando e tal, tava aquela coisa assim, falei, meu... Sabe aquela loucurada, meu? E eu, às vezes, eu tenho um lado que eu... Eu sou mais low profile, assim, tipo... Não sou muito essa coisa de, sabe? Eu gosto, às vezes, eu sou mais na minha, assim, sabe? E, cara... Eu me lembro até que eu fui num... Eu, tipo... Fui com uns parceiros, jogava bola toda quarta-feira, fui numa quarta-feira e ainda fui... Assim, cara, mas tava... A vibe tava estranha, cara. Eu, tipo... Sentia a parada, assim, parece que, meu... Caí, assim, jogando bola, assim... Porque eu ainda fui jogar bola, assim, tipo, mas naquela, meu... Não tava bem. Ainda fui, tipo, cara, vou fazer alguma coisa, assim, tipo... É pra tentar dar uma... É, pra esparecer. É, pra esparecer. E aí, cara, teve um lance, assim, que eu caí e, assim... Pô, tipo, deu uma destendida nesse dedão aqui, cara, que ficou... Mano, foi foda. Parecia que, tipo, um... Sei lá, mano, tipo, um... Meio que um castigo, assim, tipo, meu... Tipo, caralho, mano, velho, tipo... Eu fiquei meses pra cuidar disso. A senhora diz que eu tava no CPM e não do... Se eu tivesse no Tia Libral tocando slap, tava ferrado. Nossa, sim. Era esse movimento, doía muito. Mas, assim, não doía. E isso eu não falei também. Na época e tal, aconteceu, rolou. Aí eu voltei pra casa e falei, meu, que estranho. Sabe quando você sente que o negócio não tá legal, assim, a vibe, a aura? Era um negócio meio... Sim, eu falei, cara, beleza. Dia seguinte, eu acordei, minha mãe tava lá e tal. Comigo, a gente morava junto, saindo. Aí, a gente sentou na mesa, assim, e eu, com olhos chego de lágrimas, né? E chorando, assim, e falei, pô... Aí eu falei pra ela, assim, não vai ter jeito, né? Vou ter que ir lá me despedir dele, sabe? Porque, realmente, eu tava... Fazia tempo que vocês não falavam? É. E eu achava que eu não ia lá, sabe? Mas eu falei... Minha mãe falou, não, vamos lá. Vamos lá. E aí, eu fui lá me despedir dele. Então, é... Tipo... Tava do jeito que eu queria, assim. Já tava mais vazio. Aí, trombei a madrinha, assim, Ela... Ela perdoa o chorão, perdoa o chorão. As primeiras palavras, quando ela me viu, assim. Você perdoa o chorão? Falei, não tenho o que perdoar. Tipo, tá tudo certo. Pô, tá tudo bem. Eu, pô, sou super grato. Pô, e aquele desespero, né? Tava todo mundo ainda naquela loucurada, né? Nossa, imagina, cara. E aí, eu... Eu fui lá e... Fui conversar um pouco com ele, né? Tipo... Enfim, o corpo já tava, assim, bem inchado. E, de certa forma, com um ser até um pouco já mais forte e tal. Enfim, aquela coisa que você vê que a pessoa tá ali, o corpo tá ali. Mas, realmente, é... Eu tinha aquela gratidão pela pessoa. Por ele, por tudo que ele fez. Por tudo que ele representa pra mim. E... Aí, eu conversei com ele. Tipo... Aí, eu desci. Tipo, dei um beijo na minha mão. Passei na testa dele, assim. E, tipo, cumpri a missão, assim, sabe? E fui embora, assim, depois. E falei, cara... É, realmente... Foi... Eu, tipo... Demorei, assim. Acho que o meu luto foi diferente. Assim, a ficha foi cair só depois, assim. Bem depois, sabe? Eu não sabia bem lidar com isso, assim. Eu... Enfim. Até hoje, a gente sente. Eu não sei. Sabe quando você fica meio em choque? E você, na hora, você não... Às vezes, você não... Você chora, mas naquela coisa, você não... Tipo, não tira aquilo. Não extraia aquilo de uma forma muito... Correta, assim. Sei lá. Não sei te explicar. Mas... Demorou um tempo até a coisa... É. Até começar a cair a ficha, assim. É. Até hoje, por exemplo, agora, assim... Às vezes, eu consigo me controlar mais. Agora, eu fiquei um pouco mais emocionado de lembrar. Mas... Realmente, a gente... É... Tem momentos que vão e voltam, assim. A gente... É aquela coisa que ele falava, né? Que a saudade... Nunca vai, mas a saudade sempre volta, né? Então, eu... Por alguns momentos, a gente tem isso. Alguns momentos. A Bia estava comigo nesse final de ano, assim, na virada do ano. Eu fui tocar em BH, né? Eu senti uma parada, assim, né? Depois do show, eu voltando para o hotel, assim, dia 1º de janeiro desse ano. E eu comecei a falar, né? Comecei a ficar mais emotivo, assim, e tal. E... Me veio essa parada. Então, assim... Em alguns momentos, vem uma lembrança. Vem uma... Uma parada, assim... Sabe? Mas... É... Tipo... É normal, porque é uma pessoa muito... Uma relação muito intensa, né? Porque, assim, por exemplo, eu... Eu tive umas... Eu perdi o meu pai em 2012. E eu era muito ligado a ele, também. Então, pô... Já faz, né? 10 anos. Mas, de vez em quando, pega. Entendeu? Às vezes é uma música. Às vezes é uma conversa. Às vezes é uma lembrança. Mas... Ainda hoje eu choro. Entendeu? Eu tenho aquela coisa mais tranquila. Então, tudo bem. Hoje eu tenho gratidão só, assim, né? Por quem ele foi e tudo que a gente... Eu tive essa felicidade de ser amigo dele na vida adulta e tal. Então, eu senti muita falta por isso. Eu fiquei seis meses sem conseguir trabalhar, assim. Eu ia trabalhar, você tava lá e ficava olhando. E pá, e não conseguia trampar, né? A minha sorte é que o pessoal entendeu, né? Do meu trabalho e eles não me impressionaram por isso. Mas eu fiquei seis meses sem conseguir trampar. E de vez em quando, ainda hoje, pega. É normal. Porque quando uma pessoa muito próxima da gente, assim, morre, a gente morre um pouco junto. É isso que acontece. Ainda mais quando a pessoa é intensa, né? Tem uma energia que é acolhedora. Ou, assim, uma coisa que toda hora lembra dela, que ela falava alguma coisa ou que era engraçada ou que te deixava reflexivo, né? Você vai lembrar pro resto da vida e tem pessoa que tem isso mais do que outras, né? De ter mais intensidade, né? Nas palavras, na atitude. É cabuloso, né? E era uma presença marcante, né? Então, não tem como, né? Você vai ficar a vida inteira ainda... E me voltando com esses sentimentos, que é legítimo, né? É legítimo e é bom. É bom, eu acho. Que bota o teu pé no chão. É uma saudade boa, né? Pois é, cara. E, assim, logo depois eu tive um sonho com ele, cara, que eu vi que ele tava bem. Isso me deixou tranquilo também, sabe? Olha só. É. Eu também acho que eu nunca falei isso, assim. Mas eu tive um sonho que a gente tava no Midas, assim. Ele sentado no chão, assim. Tipo embaixo da SSL ali, da mesa, assim. A gente conversando. E a fisionomia dele era aquela fisionomia do começo do Charlie Brown, sabe? Do transpiração. Ele meio mais magro, forte, cabeludo, bonitão. Sabe? Dando sorriso, aquele jeitão dele. Tipo, quando eu vi, assim, nesse dia que eu sonhei com ele, eu falei, pô, ele tá legal, tá bem. E eu fiquei tranquilo, assim. Eu falei, pô, que da hora, cara. E, pô, de lá pra cá eu fiquei mais tranquilaço, assim. E, é claro, tem esses momentos que a gente... Que nem quando eu compus o arranjo da Lugar ao Sol no estúdio, assim, sozinho. Saiu no baixo de oito cordas e tal. Eu chorei, agradeci, assim, sabe? A Universo, tipo, a Deus aí. E muitas vezes, lá pra cá, a gente teve shows fantásticos, né? Em 2019, que você participou com a gente. Eu voltando, assim, de São Paulo, às vezes vindo nascer do sol, assim. E eu vi aquela coisa da missão cumprida, assim, sabe? A gente tá aqui honrando. Então, a gente tá evoluindo. Hoje, naquele momento que a gente tava conversando, né? Eu me preocupei em tocar mais baixo. Hoje, eu tenho o mic aberto pra eu vocalizar no show do Charlie Brown. Às vezes, eu faço alguns momentos de homenagem. Eu faço até um pouco de beatbox. Não é a minha especialidade. Mas eu faço pra homenagear o champignon. E vocalizo algumas músicas. Canto algumas. Faço back vocal. Então, eu evoluí. Demorei anos pra mexer nessa história, sabe? Porque a gente tem que ter respeito também. Então, eu demorei, sei lá, mais de 15 anos pra ter essa autoridade. Pra poder hoje ter um mic aberto dentro do Charlie Brown. Dentro da cena do Charlie Brown. Então, eu já me sinto abençoado, assim, pelos caras, sabe? Porque eu trato isso com o máximo respeito, assim. E, realmente, o meu DNA é Charlie Brown. Não tem jeito. Por mais que eu tenha passado pelo CPM, por outras bandas, o nosso DNA é Charlie Brown, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. E como é que foi recomeçar isso? Porque aí, agora, vocês têm um... A banda tá em atividade, certo? Com o nome, Charlie Brown e tal. Então, na verdade, agora é Marcão Brito, Thiago Castanho, Charlie Brown, 30 anos, cara. É um projeto novo. É um projeto pra... Projeto na banda nova, né? É, é a tour nova. Marcão Brito, Thiago Castanho, Charlie Brown, 30 anos. E... Pô, cara, a gente... Em primeira mão, a gente vai fazer o encerramento do Somos Todos Rocks. Agora, no Iambi, dia 28 do 5, sábado. Sabadão já, tá em cima, hein? É, foi fechado agora em cima da hora. Pintou essa vaga, essa brecha aí. Olha que da hora. É, teve alguns... Acho que alguma banda teve um lance de... Esses papos ainda de Covid, né? Ainda estão tendo alguns... Infelizmente, ainda estão tendo alguns casos. E aí, hora... Enfim, aconteceu e convidaram a gente e deu certo. Então, pra galera, pra família Charlie Brown aqui, pô... São Paulo aí, que tá querendo... Já é uma oportunidade. Tem esse show agora, dia 28. E, cara... Tem uma agenda sendo divulgada nas redes também, né? E, bom... Aqui em São Paulo vai ter o primeiro show, assim... Oficial divulgado, dia 30 de julho, no Vibra São Paulo. E, cara... E o nosso primeiro show vai ser em São Paulo... No Rio de Janeiro, no Qualestays, dia 25 de junho. Eu vou até tirar essa colinha aqui, mas é... Mas, ó... Sabadão também, que é de São Paulo, já corre, já... Não mosca, vai atrás, porque... É primeira mão aqui, que o homem tá falando aqui, ó... Sábado, esse sábado mesmo que você tá pensando. Depois de amanhã, é isso mesmo. Qual foi o primeiro show que vocês fizeram, quando retomaram, assim, o projeto? Ah, vamos fazer... Dia 25 mesmo, no Rio. Qualestays. É, perdão. Dia 25 próximo, tem esse em São Paulo de agora. É, dia 28 agora, é um que pintou, assim, de última hora, dia 28 agora, de maio, sabadão, no Iambi, o Somos Todos Rock, nós vamos fazer o encerramento às 22 da noite. Legal. Tá uma hora de show, pra quem quiser já ver essa formação, com... Eu no Contrabaixo, Thiago Castanho, Marcão Brito nas guitarras, Pinguim na bateria, Bruno Graveto na outra, e Egípcio no vocal. Nossa, sinistro, hein? É, tá bem louco, a gente tá... Duas bateras mesmo? Duas bateras. Dois monstros, né? O Graveto e o Pinguim. É, tá bem legal. O Pinguim é meu parceiraço. É. É, tá bem louco essa formação e, cara, pô, tá sagaz, a gente tem ensaiado. Que da hora isso, cara. E aí tem uma tour que já tá se anunciando aí, né? Então, não sei se quiser que eu fale... Por favor. Por favor, já. É, cara, a gente tem... Já passa aquela visãozinha. É que é uma aí que eu vou mutar aqui, se... Aqui, ó. Dia 25 de junho, Rio de Janeiro, Qualestays, né? Depois, a gente tem, em julho, dia 7, Porto Alegre. Dia 8 de julho, Florianópolis. Dia 9 de julho, Zaraguá do Sul, em Santa Catarina. Aí, dia 30 de julho, São Paulo. Aí, em agosto, a gente toca lá em Santos. A galera também tá frenética. Já tão acabando, comprando tudo quanto é ingresso lá. Dia 6 de agosto. Aí, dia 2 de setembro, tem Teresina, Piauí. E a gente vai fazer lá no Nordeste. Aí, tem dia 3 de setembro, São Luís de Maranhão. E, dia 24 de setembro, Belém, Pará. Por enquanto, são essas datas. Mas a galera que quiser acompanhar aí a tour e as informações, todos os vídeos, é... CBJR.MarcãoEtiago, tá? E é isso. Seguam muito. Pô, que legal, hein? Porque aí o projeto tá seguindo, né? Como uma homenagem mesmo, né? Ao Chorão e tal, e ao Champignon e ao Júnior. Exato. Isso é... Todo mundo viu, né? Que houveram algumas polêmicas, algumas... Enfim, alguns embates aí recentemente, mas... Com todo o respeito e toda a humildade, a gente realmente seguiu a parte da banda. E juntou. E o Tiago e o Marcão. Marcão e o Tiago. Estão aí, né? De linha de frente, né? Se assumiram, né? A linha de frente do Charlie Brown Jr. Porque eles são a formação original, né? Além disso, né? Além disso. É. Também e... Formação original não. Digo primeira formação. Exato. Porque original, né? Tiveram várias formações originais, né? É. A primeira. Digamos que pode ser dessa forma a formação, a primeira formação. Então, realmente, como fundadores, né? Ali do Charlie Brown. E, cara, tá caminhando muito bem. A gente agora tá numa fase bacana, ensaiando, firme, forte. Tô acompanhando. E falando sobre essa questão, bom, vou dar um spoilerzinho também aqui. Você começou, você falou do Magnata, né? Do filme, que é da hora. Semana que vem a gente deve receber o Paulinho Vilhena lá no estúdio. Ele quer cantar. Olha que da hora. Ele, pô, quer participar. Então, a gente vai ensaiar umas duas músicas com ele. Mas essa surpresa aí, não vou falar. Vou deixar rolar. Quem quiser que vá no show. Eu não sei qual show que ele vai fazer com a gente. Se vai ser já o de São Paulo, dia 30 de julho. Ou se vai ser o de Santos, né? Que o Paulinho também é santista, né? Também de... Ah, é? Não sabia não. Ele tem... É, nasceu em Santos ali. Mas, é claro, cidadão do mundo, né? Mas ele tem essa parada ali com a cidade e tal. Então, não sei se ele vai preferir. Qual o show que ele vai querer fazer. Mas, é isso. Tem muita novidade rolando legal. E... Bom, a família tá... A gente tem visto nas redes, acompanhado, sim. Realmente, o Free Song com a galera tá com essa formação, com essa possibilidade de ir assistir um show nosso, sabe? Sim. Eu vi isso na... Isso era uma live segunda-feira, né? É. Todo mundo na... Uma live no Instagram, dividida ali em quatro janelinhas, né? Tal. E... Deu pra ver que, rapaziada, tava na febre. Na febre mesmo. Eu tava acompanhando a live. E era assim. Todo mundo falando... E aquela coisa, né? Que o fã fala... Vem pra minha cidade. Vem pra não sei o que. Vem pra... Exato. Santa Fé do não sei o que. E... E assim... Isso é bom, né, meu? Que isso, cara? Porque você podia imaginar que o pessoal falava... Não, não vem não. Porque... Não tem os caras, não tem mais. Acabou. Não, tá querendo tomar uma banda, tal. Acho que é porque, assim, eu acho que o fã Chalibral notou que é uma coisa muito maior, sabe? As músicas ainda são muito ouvidas até hoje, né? Acho que de banda de rock, mesmo... Mesmo tendo várias outras bandas grandes e mesmo tendo falecido Chorão e Champignon, ainda é a mais ouvida, eu acho, do Brasil. A que você atribui, assim, essa receptividade do... É isso que o Felipe falou? O pessoal tem saudade e... E se tem uma banda que faz como fazia quando os dois estavam aqui ainda, então, pô, nós vamos ouvir porque nós queremos ouvir e lembrar. Cara, eu acho que é justamente isso. Teve muita gente que não teve a oportunidade de assistir o Chalibral ao vivo, dessa nova geração, sabe? Tem muita gente que se... Pô, caramba, eu não consegui ver o Chalibral ao vivo, cara. Eu não consegui ver o Chalibral ao vivo. Então, assim, são todos os músicos que fizeram parte da história do Chalibral juntos, né? Pela primeira vez. Exceto o Pelado, né? O Pelado tá na igreja, ele... Talvez ele possa participar de algum momento dessa fase, sabe? Ele já foi convidado e tudo. E, pô... Mas, fora o Pelado, são todos os músicos que participaram, que fizeram parte da história do Chalibral, gravaram CDs e DVDs, puseram músicas ali. Então, realmente, a qualidade também, né? A galera gosta do som do Chalibral, a galera ama o Chalibral. O Chalibral é uma das bandas mais tocadas, mais ouvidas no streaming, né? Sim. Então, no Spotify. Então, realmente, a galera tem desejo de ver... Tem desejo de ver ao vivo, né? Essa qualidade sonora, esse rock'n'roll... Sim. Quem sabe o que eu acho? Opinião minha. Ao vivo. Opinião minha. O Chalibral tem muitos hits, só que também tem muito clássico. E eu acho que é aí que tá a diferença, porque clássico vai passar 15, 20 anos? Sim. Vai ser um clássico. E hit, a gente tem muita molecadinha fazendo hit também, sei lá, no trap, no rap, no funk. Mas clássico é aquela coisa que vai acompanhando e passa geração em geração, sabe? Sim. É sinistro. Cara, o Chalibral realmente consolidou como um Titãs, como um Paralamas. Hoje temos o Chalibral também. E, cara, a gente se sente muito honrado e feliz de continuar essa história, né, cara? Tá vindo essa fase nova, muito legal, essa roda gigante. Aí uma hora a gente tá em cima, uma hora a gente tá embaixo. Agora a gente tá dando essa girada de novo pra voltar a fazer show no Brasil inteiro. E, meu, muito bacana, muito legal. Pô, demais, assim. Coisa do universo, dos deuses do rock nos abençoando aí. Conspirou. Chorando o Chalibral também aí nos fortalecendo. Total. Ó, para tudo, para, 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 para. Tem uma pergunta. Quando chega a pergunta aqui, é igual no João Cleber. Para tudo. Ó, chegou um valor aqui de 100 Sparks do Vegas. E ele manda assim, ó. Salve, salve, família. Baita programa. Heitor, você chegou a conhecer os caras do For Fun? Manda um salve pro Bruno, que tava com essa dúvida e pediu pra eu usar as minhas Sparks. E aí, chamou ele de Fogadão. É Fogadão, mas ele foi ligeiro, porque ele mandou uns Sparks ali, entendeu? Você mandou uns Sparks por ele. E assim, depois sem se resolve entre vocês. Mas a pergunta é, se você chegou a conhecer os caras do For Fun, pra mandar um salve pro Bruno. Pô, da hora. Quem fez a pergunta? Veigues. Veigues, pô, Veigues, valeu. Sim, pô, um abração pro Bruno também. A gente se conheceu naquela época do Ritmo Ritual Responsa, né? O Universo Conspira a Nosso Favor, na música que a gente fez juntos. E, pô, ali eu conheci a galera do For Fun. Pô, o Danilão é irado, é um menino, gente boníssima. E toda a galera do For Fun aí, um abraço pra geral. Saudades desses caras aí. A gente vira e mexe, tá se falando na internet, no Instagram. Logo mais, tamo junto aí. Aí tem um salve também de Santos, do Bayside Kings, o Milton do Bayside Kings. Pô, o Miltão. O Miltão é um monstro, brabo. Irado, cara. Também conceito hardcore ali, pô, uma onda mais Nova Iorca ali, né? A pegada mais pesadona. Eu falo pro Miltão que o Bayside Kings é o Charlie Brown, só que em inglês. Só que agora eles estão em português, hein? Eles estão cantando em português também. É, então. Pô, legal. O Miltão tá ligado, né? Pô, parceiro, irado. Pô, 0-13 aí. Tamo junto, meu irmão. Um abração, mano. Da hora demais, da hora demais. Mano, nós temos aqui um quadro que a gente chama Deixa No Ar. Deixa No Ar. O nosso convidado deixa dicas de cultura aí, de livro, filme, série, coisas que você gosta aí de ver, ler, ouvir. Você pode indicar um álbum, você pode indicar um best man que você curte. Que nosso público gosta dessas dicas, anota e vai lá conferir. Você gosta de séries, você vê filmes, essas coisas ou não? Pô, cara, eu fiquei louco pelo La Casa de Papel e eu maratonei assim. Nossa! São os ladrões mais amados do mundo. Os ladrões, pô. Eu abandonei a segunda temporada, eu só vi a primeira. Eu vi todas, até a quinta, vi os documentários. A Tóquio é a minha paixão, né? Nossa, então você jantou e almoçou Casa de Papel. Meu, La Casa de Papel, cara, são demais, mano. Pô, a Tóquio é ícone, né? Linda, né, meu? O Rio também, pô. Toda a turma ali, o professor. Pô, o Denver também, que é... Enfim, quem conhece a série sabe dos atores que levam nomes de cidades, né? Mas é maravilhosa. Eu maratonei quando eu conheci, fiquei louco. Me indico aí, quem quiser ver uma parada muito style, assim, de se apaixonar, são os ladrões mais amados do mundo. Você curte documentário de música? Curto também. Fala um que você viu que foi inesquecível pra você. Cara, teve alguns que eu vi, assim, que eu gostei muito, né, cara? Vou indicar uma aqui que eu acho bem legal, assim, uma parada mais... Pô, pra quem gosta daquela cultura cubana, o Buena Vista Social Club ali. Ô, Malandro, esse é muito bom. Faz muitos anos que eu tenho DVD, mas faz muito tempo. Quando eu comprei esse DVD, eu vi várias vezes. É. Maravilhoso, aquilo ali é maravilhoso. É, tesão. Então, pra quem gosta de uma sonoridade mais latina, se é aquela coisa ali da... Tem aí essa oportunidade de ver as raízes aí do... Quem sabe até tipo... E a história dos caras. Pô, é bom, cara. Orixas, tipo, bandas de rap, assim, que misturam essa cultura do latino com os bebês dessa fonte, né? Então, eu gosto muito do Buena Vista Social Club e... E gosto muito também do... Bom, se puder falar outro, quem gosta... Eu sou fã de Bob Marley, o Katia Fire também. Esse documentário é incrível, que mostra a trajetória da fita dos caras com... Do tape que eles tinham de oito canais que eles pegaram, levaram de Kingston e foram pra Inglaterra produzir o disco. E aí se tornou um disco maravilhoso, o Katia Fire, que é aquele disco emblemático que tem o Bob Marley com uma bomba desse tamanho na capa, assim. Com o Bazuzu. Com o Bazuzu. Então, vale a pena escutar esse discasso, que é maravilhoso. Esse discasso e ver o documentário, que é mais legal ainda, que você vê as produções. O cara... O tecladista aprendeu a tocar reggae com o Bob Marley, né? O Bob Marley... É verdade, é verdade. Ele chega e fala... E aquela parada dos overdubs, né? É, sim. Que não tinha na época, os caras meteram um monte de overdubs. Pra caramba. Pra dar uma sonoridade que o pessoal ia aceitar, né? Fora daquele ambiente da Jamaica e tal. Então os caras... Os produtores falaram assim, mano, esse negócio é tão bom. Mas a gente tem que fazer o pessoal daqui, dos Estados Unidos, assimilar. O mercado americano não vai assimilar isso assim. Exato. Pra ouvir aí do jeito que é. Aí os caras meteram um monte de coisa. Meteram o órgão, meteram os negócios. Cara, é verdade. Pra fazer o Catch a Fire ficar numa sonoridade que o público americano... Que era o mercado, então você quer vender, quer explorar... Que era o foco, né? Era o foco. Então eles tiveram que incrementar o som pra chegar lá e o pessoal ouvir e falar... Pô, mas é um baita do... É um clássico. Catch a Fire. Ouça o disco se não ouviu. Veja o doc se não viu. Eu vi aquele Who Shot the Sheriff. Que é sinistro. Que fala do envolvimento com o Bob Marley e a política, né? É assim, resumido. Ah, é. Ele está no Netflix, tá? É. Estava bem polarizado. Estava aquela coisa, aquela guerra política e tal. E ele juntou os dois políticos rivais no palco, assim. Sabe? E pra pregar a união, o diálogo e tal. Cabuloso. Cara, tem muita coisa boa aí, cara. Se deixar, a gente vai citar alguns muito bons aqui. Muito bons. Mas dá hora, pô. Essas duas dicas aí, ó. Boa na Vista. Que eu lembrei. Foi uma ótima lembrança. Vou até rever. E esse, o Catch a Fire documentário. E posso citar um de rock também pra galera que gosta do rock, né? Pô, Some Kind of Monsters do Metallica também. Que quando o Turrilo entra pro Metallica, né? E é muito legal também. É um dever de exaço também. Quem quiser também, deve ter no YouTube aí pra assistir. Porque é muito legal. Que mostra uma fase do Metallica ali não muito boa. Que os caras estavam meio brigados. O Lars com o James. E aí os caras... O baixista tinha se desligado, né? Porque tem o Cliff Burton, que é o primeiro, que faleceu. Faleceu, né? Depois tem o que eu tô esquecendo o nome agora de falar aqui. Me perdoem. Jason Newsday. Jason Newsday. Ó o Chris. Ele é roqueiro, mano. Muito obrigado, não é? Flagra. O Chris é da pancada. É, porque dos três, é o que eu menos ouvi. Eu tenho os três primeiros discos do Metallica com o Cliff Burton. E depois eu tenho o Death Magnet já com o Turrilo. E depois eu peguei ainda do DVD, que é... Eles tocando no México, tocando na França. Fizeram uma tour aí mundial. Mas até falam que no... Acho que no Injustice For Out. Eles tiraram, deram uma zoada lá no baixo desse cara, desse Edson Newsday. Tipo, pra dar uma zoada nele. De propósito, será? Que deram uma zoada no baixo do homem? É, os caras parece que abaixou, porque você não ouve direito o baixo. Boicotaram, boicotaram. Um boicotinho. Zoado de graça, tá ligado? Que isso. Não é comprovado. O pessoal comenta, porque você vai ouvir lá. São mitos. Você vê que depois do falecimento do Cliff, realmente, os baixos ficaram... Ficou mais guitarra, né? Eu acho que o Metallica, assim. Porque realmente o Cliff era o ícone ali, né? Aquele ripão ali maluco, o Overdrive com o Hawaii e tal. Mas, bom, muito legal, cara. Eu acho que é... Ainda mais em homenagem aí a tour do Metallica, que passou recentemente. É verdade, é verdade. Nessas suas andanças, você já chegou a trombar o Trujillo? Cara, não, trombei. Ele teve recentemente com o... Com o... Com o Infectious Cruise, né? Recentemente, em 2019, ele esteve aqui fazendo um show. Eu estava lá no show também. Exato, que foi no Parque... Parque da Juventude. Parque da Juventude. Tocaram os caras... Eu já toquei lá, que a BF não gosta muito lá dos acontecimentos que houveram lá. Por causa, né, do... Enfim, aqueles outros casos lá que rolaram no início dos anos 90, aquela coisa toda. Mas, é, eu já toquei lá com o CPM e rolou o show dos caras lá, né, meu? Que, pô, foi demais. Os caras estiveram aí no Brasa e tal. Eu... Por pouco a gente não esteve juntos, né? Era para nós tocarmos lá o tamanho da atividade. Sim. Mas, enfim, aí deu uma ruptura ali também com uma galera que estava fazendo a produção desse evento. E a gente até chegou a ser anunciado e depois saiu. Verdade, verdade. Mas, muito legal. Eu não trombei ele. Mas, respeito. Pô, enfim. É isso. É isso, mano. Sem palavras, viu? Olha... O homem, ó. Já anotaram todas as datas aí, hein? Se não anotaram, vamos... Qual é o site? É... CBJR.Marcao e Thiago no Instagram. Tá lá, tá... Estão todas as informações. Tá sendo atualizada constantemente, né? Tem o Browncast que o Felipe lembrou agora, que começou com a nossa apresentação ali, com essa formação. E vão ter convidados muitos especiais. O próximo agora na segunda-feira, se não estou enganado, é o Dinho Ouro Preto. Depois vem o Digão na outra segunda. E o Paulinho Vilhena é o quarto. É o quarto Browncast aí. Toda segunda-feira, às 21h. No CBJR.Marcao e Thiago. Pô, da hora demais. Seu Instagram pessoal, Heitor Gomes Bass. O meu arroba é Heitor Gomes Bass. Pra quem quiser me acompanhar também, enfim, vê lá meu rolê com essa galera toda. E com o meu projeto também, o arroba Gomes do Underline 8. Projetão... Projetão... Nossa, esse projetão é muito monstro. Por favor, flagrem isso. Pelo amor de Deus. Ele me mostrou ali um... Nossa, um vidinho. Que isso, cara. Pera aí, bicho. Gomes do Underline... Gomes do... Gomes do... Gomes do... Porque o nome do grupo, desse projeto, começou como um projeto, hoje já tá com uma banda formação nova, chama Gomes do 8. Gomes do 8. Mas como várias outras pessoas, eu tive o Instagram hackeado aí no final do ano passado. E eu tive que montar um novo. Aí eu montei o Gomes do Underline 8. Tá, beleza. E aí já vim com a formação nova também, que é, nos vocais, o Calango, rapper revelado pelo grupo de 1kg, né? Bravo. Carioca. Com isso também. E o Arthur, Marcos na batera, que é do Guarujá, um baita batera, já tocou com o Marcão também, já teve banda com ele. E o DJ 03, que é de Florianópolis também. Então eu tenho o Charlie Brown, o Marcão e o Thiago, Charlie Brown, 30 anos. E o Gomes do 8 como dois dos meus projetos mais expoentes, assim, tipo, de frente. E que eu tô trabalhando no disco autoral e tal. E aquele vídeo que eu te mostrei, é um trecho da música O Limite é o Céu, que é a primeira música que eu quero divulgar nessa empreitada do Gomes do 8, autoral, né? Sinistro. Vocês têm que ver isso, pelo amor de Deus. Procura. Você vai achar o Heitor no Instagram, ou no Google, se você digitar lá Heitor Gomes, se você digitar Gomes do 8, ou senão você digita Baixista do Charlie Brown, o Baixista do CPM, você vai achar o Gomes. Obrigado. Mano, obrigado demais, né? Obrigadão. Sucesso aí nessa nova tour. Sucesso na sua carreira solo, sucesso dos projetos. E espero encontrá-lo outras vezes aí, pra gente trocar essa ideia, que foi bom demais. Obrigado e tamo junto. Com certeza, obrigado. Poxa, tá convidado aí pro show do dia 30 aqui em São Paulo. E sábado agora, se também der, a gente se encontra lá. Flipão, obrigado pela oportunidade também. Paulo, Flip, meu, juntão. Muito obrigado. Você que nos acompanhou, obrigado, né? Mais uma vez, a milhão. Divulga esse episódio aí, os fãs do Charlie Brown que você conhece e que não viram. Fala pra assistir, espalha aí a semente. E tamo junto, semana que vem estaremos aqui. Flipão, é nóis. Naquele pique. Ó, e esse episódio vocês precisam divulgar muito, porque deu aquele Beyblade lá, entendeu? O Cris vai... Vai subir um novo link, que vai ser completinho, bem bonitinho, entendeu? E aí você pega, você compartilha com o papai e com a mamãe, entendeu? E com os amiguinhos, e é isso. É isso, gente. Bom final de semana, tamo junto. Beijo, abraço, vamos que vamos. Tchau, tchau. Fé! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí